Senhoras e senhores, muito bom dia. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, em segunda chamada dou por aberta a audiência pública da Comissão de Cultura desta Casa para discutir sobre o tema as condições de trabalho e segurança dos profissionais de imprensa nos eventos da cidade. A mesa assim está constituída. Excelentíssimo senhor vereador Renato Moura, Comissão de Cultura. Excelentíssimo senhor vereador Tarcísio Mota, Comissão de Cultura. Constituída por mim também, vereador Reimond, Comissão de Cultura. Pela excelentíssima senhora procuradora regional do trabalho, Ministério Público do Trabalho, doutora Cíntia Maria Simões Lopes. Excelentíssimo senhor coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, André Freire. Senhor diretor de operações da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, RioTour, senhor Bruno Matos. Senhor Anderson Baltar, jornalista da rádio Arquibancada. Senhor assessor chefe de imprensa, Sérgio Ramalho, representando o secretário municipal de ordem pública, o excelentíssimo senhor Paulo César Amêndola de Souza. Hoje, atendendo a solicitação que recebemos do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, a nossa comissão vai falar, e nós que aqui estamos falaremos, sobre a segurança do trabalho dos profissionais de imprensa nos grandes eventos da cidade, e muito especialmente na cobertura dos desfiles das escolas de samba. Há muito a falar sobre o carnaval e sobre a ocupação da passarela do samba, os desfiles, a organização da festa, critérios, conceitos, contratos. Mas hoje vamos nos fixar neste aspecto particular para o qual a Comissão Permanente de Cultura da Câmara foi demandada. Desde a inauguração do Sambódromo do Rio, em 1984, nunca houve um desfile tão trágico quanto o deste ano, segundo a própria RioTour. Foram dois grandes acidentes, com as alegorias das escolas de samba Paraíso do Iti e Unidos da Tijuca, que juntos provocaram mais de 30 feridos de maior ou menor gravidade, incluindo uma vítima fatal, a radialista Elizabeth Ferreira Joff, de 55 anos, que era mais conhecida como Liza Carioca. Esses foram os acidentes de maior impacto, mas houve, neste mesmo desfile de 17, outros, felizmente, sem vítimas. Um carro da União da Ilha perdeu o controle e a base onde estava um destaque da mocidade independente também desabou. Não parece coincidência, muito menos fatalidade. Os quatro acidentes ocorridos no Sambódromo, neste ano, demonstram que este mega espetáculo talvez esteja fugindo ao controle, assim como os carros acidentados na pista. E isso exige de todos nós, poder público, poder legislativo, sociedade, uma reflexão franca na busca conjunta de soluções. A nossa audiência pública, o combinado para a sua realização, se dará da seguinte forma. Nós faremos uma saudação, e a minha saudação é exatamente esta, agradecer a presença de todas, agradecer a presença de todos, dizer, a partir aqui da Comissão de Cultura, que estamos honrados com a presença dos senhores e das senhoras. E, depois de minha saudação, passarei a saudação aos outros vereadores e aos componentes da mesa, que será uma saudação breve. Depois da saudação da mesa, nós teremos a apresentação dos sindicatos jornalistas e abriremos as inscrições para que os senhores possam falar, dando sentido ao que nós consideramos audiência. As autoridades que compõem a mesa vão mais ouvir do que falar, quer dizer, ouvir o público, para que depois se posicionem. Então, eu passo inicialmente, para a sua saudação inicial, ao vice-presidente da Comissão de Cultura, o vereador Renato Moura, a quem agradeço muito a presença e a parceria constante na realização da Comissão de Cultura. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Reimão, presidente dos trabalhos. Queria cumprimentar também o vereador Tarciso Mota, membro dessa comissão. Desejar uma boa audiência pública a todos nós, que possamos, nessa manhã, sair daqui com alguns pontos positivos, porque é um tema de maior importância, como bem o vereador Reimão já relatou aqui, que foi um carnaval com muitos atropelos. E essa discussão se faz necessária para que não ocorra no futuro ou que amenize os erros do passado. Então, vamos buscar aqui, nesse trabalho de hoje, sair daqui com pontos positivos. Um bom dia a todos. Muito obrigado, vereador Renato Moura. Passo a palavra também para o vereador, membro da Comissão de Cultura, vereador Tarciso Mota. Bom dia a todas e todos. Cumprimento aqui o vereador Reimão, presidente da comissão, vereador Renato Moura, companheiros aqui da Comissão de Cultura, e cumprimento também a todos os membros da mesa, já agradecendo também, em nome da Comissão de Cultura, a presença dos senhores e das senhoras. Os acidentes desse ano no Carnaval Carioca, acidentes como esse, precisam ser evitados. Nós precisamos construir mecanismos para prevenir, para evitar acidentes como esse. Acidentes que atingem fortemente aqueles que estão trabalhando neste que é o mais importante e maior evento da nossa cidade. Acidentes como esse, que vitimou a Lisa Carioca, precisam ser evitados. Eu acho que essa é a intenção desta audiência pública. Assim, temos também refletido na Comissão Especial do Carnaval, que a gente construiu aqui na Câmara de Vereadores, e isso significa tanto pensar a questão de qual é o protocolo de segurança no momento do evento, e se ele não existe, se ele não está consolidado, se ele não é conhecido por todos os setores da sociedade que participam daquele evento, ele precisa ser, mas também, inclusive, no processo de produção do próprio evento do Carnaval. Recentemente tivemos acidentes na construção de carros alegóricos, que, mais uma vez, levam a trabalhadores estarem correndo risco de vida num espetáculo que, sabemos todos, poderia ter mais atenção do ponto de vista da fiscalização do poder público, inclusive porque é um espetáculo que conta com dinheiro público na sua própria produção. Portanto, desejando que façamos uma boa audiência, já me justifico porque não poderia ficar ao final dela, a uma visita da CPI dos ônibus, Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os ônibus, no Ministério Público Estadual marcada para hoje. Infelizmente, eu não poderei ficar ao final, mas estou saudando aqui essa audiência na expectativa de que a gente possa avançar na Constituição ou na consolidação dos protocolos de segurança para que nenhum trabalhador seja mais vitimado, como aconteceu esse ano. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tarcísio Mota. Eu passo a palavra para a sua saudação inicial ao senhor assessor-chefe de imprensa, Sérgio Ramalho, representando o secretário da CEOP. Bom dia a todos. Saúdo aqui o presidente da mesa e, em nome do vereador Reimão, saúdo a todos que estão presentes. Queria salientar que é um prazer estar aqui participando desse evento, representando o secretário Paulo Amêndola, da Ordem Pública. Lembrar que a nossa atuação na questão do Carnaval, ela se deu ali com... Enfim, o município tem uma atuação grande, mas na questão da Ordem Pública, especificamente falando da Guarda Municipal, que manteve homens do lado de fora do Sambódromo, atuando ali no ordenamento público e na ajuda da segurança, obviamente, e dentro também, inclusive, prestando apoio às equipes quando foram iniciados, infelizmente, os acidentes que aconteceram, as equipes ajudaram com a equipe do Corpo de Bombeiro, seguindo os protocolos de retirada com o máximo de urgência das vítimas, preservando, obviamente, o interesse principal que se trata da vida. Então, espero que seja produtivo o nosso encontro e obrigado. Muito obrigado, Sérgio Ramalho. Eu passo a palavra também para a sua saudação inicial para o jornalista da Rádio Arquibancada, o senhor Anderson Baltar. Bom dia, vereador, bom dia, integrantes da comissão, bom dia, componentes da mesa, todo o plenário. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, eu pude também colaborar nas discussões na comissão de carnaval. E todos esses tristes acidentes que aconteceram na avenida, eu acho que não aconteceram por acaso, eu acho que a gente tem que avançar nessa discussão, acho que o próprio modelo do desfile das escolas de samba mudou muito nos últimos anos e, infelizmente, a conta começou a chegar. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar uma ocasião como a de hoje para ouvir e também trazer novos subsídios para essa discussão, para que a gente tenha novos carnavais realizados com segurança para o público, para os desfilantes e também para os jornalistas. Eu, infelizmente, tenho dito isso sempre desde que aconteceu no carnaval, o que aconteceu com a Lisa e com a Lúcia Mello, poderia ter sido comigo ou com qualquer um de nossos colegas de imprensa que estavam lá na avenida e que isso não se repita. Eu acho que a ocasião de hoje é perfeita para a gente começar essa discussão para que isso nunca mais se repita. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. Passo a palavra para a sua saudação inicial ao senhor Bruno Matos, diretor de operações da empresa RioTour. Bom dia a todos. Em nome do presidente Marcelo Alves da RioTour, cumprimento a mesa, vereador Reimão, vereador Renato Moura, vereador Tarciso e a toda a mesa. Dizendo que a RioTour está aqui para somar, essa iniciativa é importante, vamos escutar, ver as viabilidades que vão poder ser feitas e espero que a gente possa continuar mantendo a cidade do Rio de Janeiro com seus eventos, principalmente com o Carnaval, que continue sendo a maior festa reconhecida e que a gente tenha em conjunto esse padrão que nós temos que botar nas grandes festas. Muito obrigado, Bruno. Eu passo a palavra e quero aqui agradecer a presença, compondo a nossa mesa agora, enriquecendo mais a nossa mesa, o senhor Luiz Gustavo Mostof, assessor da Lieza, e já passo o microfone para ele para fazer uma saudação, agradecendo a sua presença. Bom dia a todos. Cumprimento ao vereador Reimão, vereador Tarciso, todos os amigos aqui presentes, profissionais de imprensa, aqui representando a Liga das Escolas de Samba, ao presidente Jorge Castanheira, que não pôde estar presente. Sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que, logo após o carnaval, já vem sendo tratado dentro da casa, lendo da Liga das Escolas de Samba, de uma maneira muito veemente. Algumas ações têm sido já realizadas de modo a minimizar qualquer tipo de problema e, principalmente, tentar, cada vez mais, primar pela segurança de todos que estão ali trabalhando. Existem algumas proposições que nós estamos ainda a discutir, junto com os profissionais de imprensa, junto com todas as pessoas que coordenam lá a questão de imprensa na Liga, a questão da pista, de desfile, algumas restrições em função do ocorrido, do acidente, serão realizadas já para o carnaval 2018, mas, ao mesmo tempo, continuando com total liberdade para que os profissionais possam se movimentar e fazer o seu trabalho de maneira correta, mas primando cada vez mais pela segurança e evitando qualquer tipo de problema que venha a acontecer. muito obrigado, Luiz Gustavo. Quero agora passar a palavra para a sua saudação inicial ao senhor tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, André Freire. Excelentíssimo senhor vereador Raimond, uma pessoa do qual eu cumprimento a todos os vereadores que estão compondo a mesa, aos demais membros da mesa, a todo o público presente, um bom dia. É uma satisfação para o Corpo de Bombeiros estar presente aqui numa audiência tão qualificada e nós esperamos, hoje, poder contribuir para a resolução de alguns problemas que enfrentamos no início do ano. Algumas medidas já foram tomadas pela corporação e pretendo hoje aqui, além de repassar alguma dessas informações, entender a demanda e a necessidade da imprensa hoje no Estado do Rio de Janeiro. E, acima de tudo, primar pela segurança desse evento de forma geral. Muito obrigado, tenente-coronel. Eu passo a palavra para a sua saudação à Excelentíssima Senhora Procuradora Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, MPT, a doutora Cíntia Maria Simões Lopes, para a sua saudação. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer, em nome do Ministério Público do Trabalho, ao vereador Raimond, pela gentileza e a alegria de nos convidar para participar desse evento. Até porque um dos focos do Ministério Público do Trabalho é a saúde e segurança dos trabalhadores de uma forma geral, em qualquer atividade. E, quando se fala em acidente de trabalho, tem que se ter uma visão ampla, porque não é só, tem todo um arcabouço tratado e tem que ser avaliado por trás para que não deixe acontecer. Isso significa que deve ser analisado por um caráter de prevenção. Hoje, nós temos, estamos atuando, nós temos o Rock in Rio, que é um evento que envolve várias pessoas. Existe um trabalho feito juntamente com o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Nós estamos participando desse evento. Ele foi tratado anteriormente com inúmeras reuniões, com várias instituições que envolvem a questão da saúde e segurança sobre os mais variados aspectos. E estamos de plantão. Hoje é meu dia, então, assim, para acompanhar e desenvolver. Então, na verdade, o Ministério Público do Trabalho gostaria de contribuir imensamente nesse papel de atuar repressivamente, mas, sobretudo, preventivamente. Porque todo risco, ele é passível de identificação anterior. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, aqui, a instituição se coloca à disposição para contribuir e atuar quando necessário for. E, dando uma notícia, nós temos um procedimento promocional instaurado e que está sob a minha responsabilidade, que envolve a... Ele foi... Surgiu em decorrência do acidente que levou à morte do cinegrafista Santiago. Eu acabei herdando o acervo de um colega que está em outra região agora e eu resolvi instaurar um promocional para avaliar todos os pontos que se reflm aos profissionais da área em todas as empresas, que o risco é o mesmo para todos. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que a audiência vai ser bastante profícua com a união de esforços para atingir os objetivos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, doutora Cíntia, Muitíssimo Obrigado. Nós vamos dar sequência à nossa audiência pública e chamamos para a primeira fala da tribuna o Sindicato dos Jornalistas, a jornalista Sônia Fascini, diretora do sindicato, para a sua primeira fala. O nosso combinado, mais ou menos, é esse. O sindicato, como tem um relatório para apresentar, a gente vai deixar um tempo um pouco mais extenso. E aí, quando a gente for para as próximas falas, nós combinaremos um tempo de tribuna para que mais pessoas possam falar. Os que chegaram depois de ter eu introduzido a ideia dessa audiência pública, nós, da mesa, apenas fizemos uma saudação, um cumprimento, e agora a gente vai ouvir o plenário para que depois a mesa, através dos que aqui estão, se coloque dessa forma. Pode ser assim, não é? Então, com a palavra, Sônia Fascini, diretora do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu quero começar agradecendo ao excelentíssimo senhor vereador Reimond, presidente da Comissão Permanente de Cultura, aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor vereador Tarcísio Mota, o excelentíssimo senhor vereador Renato Moura, membros da Comissão de Cultura desta Casa e demais autoridades que compõem a mesa. Me perdoem eu não citar nominalmente cada um. Senhoras e senhores, permita-me, senhor presidente, falar em nome da diretoria colegiada do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro para agradecer a acolhida que vossa excelência e os demais membros da Comissão Permanente de Cultura aqui presentes proporcionaram ao preito do sindicato para que fosse realizada essa audiência em que nós esperamos seja possível repensar as condições de trabalho e segurança da imprensa nos grandes eventos que são realizados na nossa cidade. Nossa expectativa é que esses momentos que nós vamos viver aqui possam servir de exemplo e se refletir nas condições de trabalho de todos aqueles trabalhadores dos vários segmentos que desenvolvem suas atividades voltadas para o sucesso na realização dos eventos que atraem milhares de pessoas e divisas para a nossa cidade. Muito obrigada. Quero pedir a sua permissão para que seja feita uma breve apresentação dos motivos de estarmos hoje aqui. Nós fizemos um dossiê que foi entregue no início do ano ao Ministério Público do Trabalho em que nós fazíamos algumas reivindicações que facilitassem o trabalho da imprensa nas coberturas dos grandes eventos tanto do Carnaval quanto blocos Rock in Rio e todos esses que acontecem na cidade do Rio. E eu gostaria de chamar então o meu colega Fábio Tubino que vai fazer a apresentação do dossiê que nós preparamos visualmente para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Sônia. Fábio Tubino, com você então a apresentação do relatório. Muito bom dia a todos. Quero saudar aqui a iniciativa do vereador Ramon, o nosso vereador Renato e também o vereador Tarcísio, Comissão da Cultura, pela iniciativa de debater e de trazer esse tema tão importante para que possamos ter providências para o desfile das escolas de samba, para o carnaval de 2018 e para os eventos como um todo na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, o Sindicato dos Jornalistas quer, neste 21 de setembro, fazer uma homenagem, uma saudação e pedir até aplausos aos jornalistas e profissionais de rádio. Hoje, comemoramos o dia do Radialista. Saudação especial a muitos jornalistas que estão aqui, radialistas. Bom, então, vamos detalhar nosso dossiê e as nossas reivindicações do Sindicato dos Jornalistas que foram apresentadas ao Ministério Público e que queremos que a sociedade possa debater essa reflexão conosco sobre as condições de trabalho e segurança da imprensa nos eventos da cidade. Nossa apresentação começa mostrando exatamente a respeito dos mega-eventos no Rio de Janeiro. Então, a Olimpíada foi um mega-evento, o Rock in Ricks está acontecendo é um mega-evento, tivemos há pouco tempo a Bienal Internacional do Livro e, evidentemente, um dos mais importantes eventos que o Rio de Janeiro organiza é o Réveillon. Mega-eventos, na realidade, são acontecimentos, principalmente na área do entretenimento, envolve grandes meios de produção e, supostamente, interessa uma grande quantidade de pessoas ao poder público, à imprensa, a todos os profissionais envolvidos. E aí, eu também faço a nossa saudação presente hoje aqui nesse plenário ao presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Portela, Luiz Carlos Magalhães, que é jornalista e que preside a atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Obrigada. O mega-evento precisa, evidentemente, de uma engenharia qualificada, de seleção de profissionais inteiramente gabaritados, de serviços terceirizados, de segurança e de fiscalização. E aí, ações turísticas na cidade do Rio de Janeiro, porque o mega-evento, ele é turístico. Então, além de sediar os grandes eventos, o Rio de Janeiro é também um polo de atração sempre para o turismo. O Carnaval é, sem dúvida, uma das manifestações culturais mais importantes da cidade. Digo eu até, e pensamento também do sindicato, de que o Carnaval é a manifestação cultural mais importante que temos aqui na nossa cidade. E um mega-evento como o Carnaval demanda, evidentemente, de grande responsabilidade. a sua organização não pode e não deve ficar restrita apenas a uma única entidade. O Sindicato dos Jornalistas acredita que todas as entidades podem participar desse processo do Carnaval do Rio de Janeiro. E sem o trabalho dos meios de comunicação, a imprensa, não há divulgação. diante da imprensa do Carnaval, está entre uma das maiores. E há uma quantidade cada vez maior de profissionais nessa cobertura, não só da nossa cidade, aqueles que são especializados, mas também do Brasil e do mundo. Cada vez que acontece um desfile de escola de samba na passarela professor Darcy Ribeiro, nós temos uma quantidade de profissionais credenciados, mais acentuada. Bom, resultados da cobertura da imprensa nesse último Carnaval aqui do Rio de Janeiro. E é importante mostrar o evento como manifestação cultural. A gente entende que, desta forma, a imprensa contribui de forma significativa. a imprensa consegue atrair turistas com seu noticiário amplo, jornais, rádio, televisão, sites, todos os tipos de cobertura. E ela gera, evidentemente, dividendos para a cidade porque a economia acaba atraindo um polo muito grande de investimentos para o Rio de Janeiro, mesmo numa situação crítica como essa que estamos enfrentando. Procedimentos necessários para serem incorporados ao planejamento dos mega-eventos, inclusive aí o Carnaval. E agora eu peço, chamo a atenção dos senhores que estão na plateia e também das autoridades e representantes que estão na mesa para essas nossas sugestões e reflexões para a gente poder debater. É importante garantir as condições de trabalho para a imprensa no Carnaval e na Passarela do Samba. Lamentavelmente, nós não temos hoje condições adequadas de trabalho para os profissionais na Marquês de Sapucaí. Gostaria muito, o sindicato gostaria muito que isso se revertesse já para o desfile de 2018, mas as situações hoje são precárias em termos de condições de trabalho para os profissionais de impressa. Fizemos algumas sugestões da categoria de jornalistas ouvindo os profissionais que inclusive estiveram nessa cobertura para o Carnaval. A primeira sugestão seria a criação de um corredor de deslocamento na pista junto aos camarotes para a imprensa, como já existia anteriormente na Passarela do Samba e infelizmente acabou. Muita gente questiona na questão das frisas que estão colocadas, mas eu acho que você pode aumentar as frisas e com isso você criar esse corredor de deslocamento na pista, isso iria facilitar demais a rotatividade dos profissionais de imprensa que estariam dentro da pista na realização da cobertura. A segunda sugestão, a mudança do local das cabines de rádio e televisão para o setor 6. Hoje, as cabines de rádio e televisão se encontram ali no setor de armação logo na saída das escolas de samba. Não há visualmente de forma alguma como se fazer uma cobertura naquele local e além de tudo com os profissionais na pista naquele setor o que que acontece? Ficam imprensados na parede na grade junto à pista aonde está a grade das arquibancadas e ali aconteceram os acidentes desse ano com as duas escolas de samba com a Paraíso do Tuiti e também com a Unidos da Tijuca além de um número excessivo de pessoas na pista que não são credenciados de imprensa. várias pessoas descem de camarotes que estão ali perto colocados e que ficam na pista e que atrapalham o deslocamento dos profissionais de imprensa que realizam cobertura tanto que estão fotografando como estão filmando como aqueles que estão entrevistando também. Então a mudança do local das cabines de rádio e televisão para o setor 6 que é no centro da passarela do samba de modo a ver uma visão geral do desfile que facilite também a cobertura. A terceira sugestão é o credenciamento mais rigoroso evitando conceder credenciais de imprensa para quem não é jornalista coisa que acontece repetidamente em vários desfiles no decorrer dos anos. A quarta sugestão do nosso sindicato e também da categoria ouvindo a categoria é a fiscalização do credenciamento de imprensa a ser feita pelo nosso sindicato que precisa e deve participar do processo porque conhece quem são os profissionais que estarão desenvolvendo a cobertura. Finalmente a quinta sugestão a disponibilidade de uma cabine para os diversos sindicatos que estão acompanhando e fiscalizando os profissionais na cobertura na passarela do samba. Nós não temos uma cabine com a presença do sindicato. Ficamos andando durante todo o decorrer do desfile na avenida sem um local pelo número de tempo que o carnaval que o desfile da Marquete Sapucaí demanda uma cabine absolutamente necessária e pedimos então as autoridades da Liga das Escolas de Samba e da RioTur que imediatamente providencie isso porque é importante que o sindicato participe também desse processo. Então jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, racialistas e outros sindicatos que têm atuação no dia a dia com a cobertura do desfile das Escolas de Samba e com os eventos da cidade do Rio de Janeiro. A sexta sugestão é exatamente o treinamento para as seguranças que irão atuar no sambódromo e no carnaval. vimos um total despreparo durante o atendimento das vítimas que estavam sendo socorridas durante esse ano de 2017 com relação aos acidentes da Paraíso do Tuiti e da Unidas da Tijuca. Finalmente, a sétima sugestão, a criação de um centro de mídia para o carnaval. Existe uma sala de imprensa na Marquês de Sapucaí, mas como existe na Copa do Mundo, como existe nos Jogos Olímpicos, em todos os grandes eventos do mundo, o carnaval de uma forma geral necessita de um centro de mídia que poderia servir de um aparato técnico, visual e profissional mais adequado para a cobertura, não só do carnaval na Passarela do Samba, mas também do carnaval de uma forma geral na cidade do Rio de Janeiro. Temos um objetivo ainda mais audacioso. Senhor vereador Raimond, as melhorias para o trabalho da imprensa devem refletir em melhores condições para todas as categorias envolvidas no evento, inclusive os próprios trabalhadores que atuam no carnaval. E para isso, é essencial a participação nesse processo de todas as entidades e sindicatos e profissionais que estejam imbuídos com a responsabilidade. E para isso, saudamos a presença dessas entidades que aqui estão hoje também nesse plenário. Sindicato dos Artistas e Técnicos, Sindicato dos Radialistas, nós, Sindicato dos Jornalistas, os blocos, temos várias associações de blocos, enfim, Corpo de Bombeiros, CREA, Defesa Civil, da Polícia Militar. Desfile das Escolas de Samba deste ano, tivemos então o carro desgovernado, a confusão envolvendo pessoas, o acontecimento da Paraíso do Tuiti, cinco profissionais de imprensa, é bom sempre relembrarmos isso, foram os afetados, foram as vítimas desse acidente. Liza Carioca, radialista, a qual rendemos a sua memória, Lúcia Mello, radialista, a Cacau Fernandes, repórter fotográfica, a Bárbara Campelo, jornalista, e o Severino Silva, um repórter fotográfico. com relação ao acidente da Unido da Tijuca, o carro desabou, causando ferimento de doze pessoas, e nos dois acidentes, tanto da Paraíso do Tuiti, como da Unido da Tijuca, foram mais de trinta vítimas, com o falecimento, da Liza Carioca. apresentamos as notícias que provocaram grande comoção da cidade e que repercutiram na imprensa internacional sobre esses acidentes. Tivemos uma audiência pública no Ministério Público que mobilizou entidades. Essa audiência aconteceu antes do desfile das campeãs. Sindicato dos Jornalistas também esteve convidado, participou desta audiência pública. As providências que foram tomadas para o desfile das campeãs. No Sambódromo, no Setor 3, o Ministério Público acabou por determinar que fosse reservado um espaço para a segurança do trabalho dos profissionais de imagem que acabaram ficando nesse local para poderem desenvolver o trabalho no desfile das campeãs. É pouco ainda pelo que a gente deseja nos futuros desfiles e por isso apresentamos todas essas sugestões. A sala de imprensa na Passarela do Samba, que é esta aí, e na realidade a sala de imprensa é pequena perto da demanda de profissionais que estão desenvolvendo a cobertura. Este ano, segundo dados que conseguimos apurar, até junto à própria Rio Tour, foram na cobertura de 2017 1.200 jornalistas nacionais, 250 veículos de 10 estados diferentes do Brasil, 320 profissionais da imprensa internacional, e aí eu chamo a atenção para todos os senhores, 320 jornalistas do mundo todo estiveram em nossa cidade para essa cobertura do desfile das escolas de samba. E aí a nossa proposta da criação de um grupo de trabalho que já está acontecendo para propor normas e procedimentos para os grandes eventos do Rio de Janeiro, inclusive o desfile das escolas de samba. Esse grupo de trabalho, ele visa apresentar a segurança e melhores condições para os profissionais no sambódromo, isso tudo precisa, evidentemente, ser planejado, essa criação do grupo de trabalho para propor normas e procedimentos aos grandes eventos do município, de quem participa, quem assiste também os eventos, porque acompanha tudo o que está acontecendo. E tornou-se imperidoso modificar a configuração do espaço, repetindo, já destinado à imprensa nacional e internacional, e aqui apresentamos os números de quantas pessoas estiveram envolvidas na cobertura do carnaval desse ano. E para terminar essa nossa apresentação, em nome do sindicato e dos jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro, eu não pediria um minuto de silêncio, não, pediria um minuto de aplausos a essa profissional que acabou vitimada pelo acidente e que tenho certeza é uma luz radiante no plano espiritual e que sempre foi uma amante do carnaval, do desfile das escolas de samba. O nosso aplauso à radialista Liza Carioca. Aplausos Senhoras e senhores, vereador Ramon, senhores vereadores, autoridades, sindicato dos jornalistas do município do Rio de Janeiro está presente e gostaria sempre de estar participando de todas as etapas dessa discussão importantíssima, valiosa e creio eu, como representante do sindicato, como de toda a nossa diretoria colegiada, da importância que significa esse evento, a magnitude do carnaval como um todo e do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Aplausos Muito obrigado, Fubino. Nós temos já completando aqui a nossa mesa, acomodando a nossa mesa para a nossa alegria e cumprimentamos e agradecemos o senhor, excelente senhor juiz federal, ex-presidente das turmas recursais da sessão judiciária do estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson José Witzel, diretor cultural da Associação dos Juízes Federais, juiz titular da Sexta Vara Cível, a quem abre o microfone para fazer a sua breve saudação ao plenário. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, vereador Raimond, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades que compõem a mesa, também cumprimento a todos os que estão hoje aqui participando dessa importante audiência pública. estou aqui na qualidade de jurista convidado pelas questões jurídicas que envolvem qualquer grande evento no que diz respeito à responsabilidade civil. E quero dizer a todos que eu fui presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro Espírito Santo e nós temos um carinho muito especial pelo carnaval carioca. nós fomos pioneiros em realizar desde da primeira gestão da associação que surgiu há oito anos o Fórum do Samba e nós juízes federais realizamos todo ano em um determinado local o Fórum do Samba onde nós trazemos para o Samba os magistrados advogados membros do Ministério Público e convidamos os sambistas ali para a gente poder trocar um pouco de calor humano fora do ambiente da toga e dos tribunais de forma que é para nós juízes federais um carinho muito especial com toda a cultura do carnaval carioca do carnaval que contamina milhares de pessoas no momento da sua realização e nós queremos sim contribuir senhor presidente com a melhoria das condições não só dos profissionais de jornalismo mas com a melhoria do carnaval o que nós pudermos fazer senhor presidente para que nós nos integremos a esse grupo de trabalho para fomentar normas e procedimentos a associação de juízes federais participa de vários eventos de grupos de trabalho no congresso nacional através da AJUF e nós aqui da AJUFERGES associação do Rio de Janeiro Espírito Santo também estamos à disposição para participar dos debates e participar inclusive com a nossa contribuição na qualidade de juristas de forma que eu estou muito feliz de aqui estar hoje participando desta mesa de debates me colocando à inteira disposição dos senhores para contribuir e com o nosso conhecimento com a nossa experiência eu tenho quase 20 anos de exercício na magistratura e nós temos muito a colaborar e a contribuir para somar e fazer com que o carnaval carioca seja um espetáculo mais maravilhoso ainda e que o Rio de Janeiro possa em breve estar superando marcas e batendo recordes para que nós possamos trazer os turistas não é possível que a cidade do Rio de Janeiro receba menos turistas do que Miami isso é inaceitável a gente tem que realmente fazer um trabalho para que a gente supere muito o número de turistas de Miami de Madrid nós temos condições todo mundo que vem aqui vê na cidade do Rio de Janeiro um paraíso uma paisagem maravilhosa e nós temos condições e todos queremos contribuir e eu quero fazer parte desse grupo para poder amanhã em breve estarmos celebrando um carnaval onde vamos receber 3 milhões de turistas é esse o nosso objetivo e nós queremos contribuir para isso obrigado vereador Ramon estou à sua disposição e à disposição de todos muito obrigado muito obrigado muito obrigado doutor Wilson eu quero registrar umas presenças e já convidar para fazer uso da tribuna o nosso combinado era que o sindicato de jornalistas teria um tempo mais ampliado por apresentar um relatório que é objeto dessa audiência e que depois as falas nós combinaríamos entre nós com o plenário o tempo das falas eu quero sugerir e quero resposta do plenário podemos sugerir 10 falas temos já ainda ainda podemos ter mais duas inscrições ainda estavam abertas podemos pensar em 3 minutos pode ser temos a cor pode ser pode não tem nada muito fechadinho fechadinho mas 3 minutos pode ser 3 minutos eu aviso aviso da seguinte forma eu acendo essa lâmpada ali olha aquela lâmpada que está lá na tribuna né e para colaborar mais com com o orador eu acendo essa também olha que aí amplia o campo de visão quero registrar a presença do Luiz Carlos Magalhães presidente da Portela colaborador da emissora que cobre que cobriu né os carnavais e tal quero cumprimentar e registrar a presença do Robson Aldir a quem eu convido para usar a tribuna registrar a presença do Rodrigo Paiva diretor de comunicação da RioTour obrigado vereador Tarcísio quero cumprimentar também Robson Machado jornalista e radialista especializado em coberturas do carnaval cumprimentar também Bárbara Pereira jornalista e pesquisadora cumprimentar o Fernando Sérgio jornalista radialista comentarista de rádio na web querido Fernando cumprimentar José Dias diretor do sindicato dos artistas e técnicos José Dias cumprimentar Virginia Berriel diretora da CUT RJ e abrir o microfone para o Robson o microfone aberto para você três minutos bom dia a todos bom dia presidente Reimond vereador Renato Moura vereador Tarciso cumprimentando os representantes dessa casa eu estou cumprimentando a todos da mesa e ao plenário bom dia a todos presidente Reimond estamos sob ameaça estamos sob forte ameaça neste momento ameaça ao status do Rio de Janeiro status que vem sendo atacado nessa cidade há pelo menos 30 anos não é de agora e novamente essa ameaça se faz presente por que que eu falo isso o carnaval de uma maneira importante nos últimos tempos vem sendo atacado por certos segmentos inclusive ataques com sem qualquer fundamento cultural histórico as pessoas se arvoram a falar para atacar o evento de uma maneira sem ter conhecimento sem ter domínio do assunto inclusive nessa casa aqui presidente inclusive nessa casa tem um vereador aqui que vem e promove ataques ao carnaval inclusive fazendo citações de expressões afrodescendentes como se fosse algo danoso algo de ofensa e ele não demonstra nenhum embasamento cultural nem histórico para falar o que é falado por isso que nós estamos sob ameaça e eu vou dizer porque presidente a gente atualmente nesse mundo de loucuras que a gente vem vivendo no planeta inteiro a gente está vivendo infelizmente o mundo do óbvio a gente tem que ressaltar as coisas óbvias da vida hoje em dia coisas óbvias e o Rio de Janeiro está nesse momento a gente tem que ressaltar nessa casa fazer lembrar por incrível que possa parecer que o Rio de Janeiro é uma cidade internacional não tinha necessidade de ressaltar todo mundo sabe disso o status do Rio de Janeiro é o status de Paris de Nova York é o status de Buenos Aires não é uma cidade insignificante ao planeta não é uma cidade insignificante ao planeta que coisa óbvia né mas nos tempos atuais o óbvio é protagonista o óbvio é protagonista estamos sob ameaça presidente porque apesar de ser uma cidade internacional como Carioca eu digo que é única os paulistas não gostam muito disso não mas como Carioca um governador do Ceará por exemplo fez um projeto há algum tempo para fomentar o turismo no estado dele ele pessoalmente viajou a Europa para divulgar o estado do Ceará e a pergunta recorrente que tinha quando ele abordava as pessoas os fomentadores de turismo na Europa qual é a distância do Ceará para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro era referência foi quando ele descobriu que não tinha sentido ele fazer aquele fomento internacional para o estado do Ceará o turismo dele era local era nacional isso mostra o status dessa cidade mas ele está sob ameaça já vem sendo atacado há muito tempo pelos fatos que a gente sabe do dia a dia mas eu vou fazer uma pequena lembrança aqui vereador Raimond vereador Renato e vereador Tarcisa final dos anos 80 perdemos a Fórmula 1 por ataques internos de pessoas da própria cidade do Rio de Janeiro em seguida presidente perdemos o protagonismo do futebol cadê o Maracanã cadê a população reunida no Maracanã Maracanã está quase as moscas perdemos o protagonismo do futebol futebol brasileiro é Rio de Janeiro sempre foi Rio de Janeiro ou era São Paulo roubou isso da gente qualquer jogador de futebol quando mira um clube brasileiro mira os clubes de São Paulo qualquer empresa que vai fazer negócios com futebol mira os clubes de São Paulo o foco da imprensa nacional em cima do futebol de São Paulo perdeu o Rio de Janeiro perdeu o presidente e de quem é essa responsabilidade dos cariocas dos entes públicos das autoridades do poder legislativo dessa casa a responsabilidade é direta perdemos o teatro perdemos o teatro cadê as grandes produções teatrais da Praça Tiradentes do teatro municipal dos teatros da Zona Sul do Rio de Janeiro teve um grande musical recentemente um grande musical o Fantasma da Ópera só passou em São Paulo não veio para o Rio só passou em São Paulo cadê o cenário do Rio de Janeiro o cenário cultural do Rio de Janeiro cadê o cenário cultural e a música não é diferente estamos perdendo o status da música pode perguntar para qualquer compositor carioca qualquer intérprete carioca onde que ele ganha dinheiro onde que ele tem reconhecimento de público onde que ele encontra espaço para exercer a atividade dele a manifestação cultural dele São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem muito mais espaço para a música do Rio de Janeiro que o próprio Rio de Janeiro os músicos não entendem isso os músicos não entendem isso de quem é a responsabilidade e qual é a ameaça frontal agora que surge nesse momento vamos perder o carnaval carioca presidente vamos perder o status o protagonismo do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro presidente é isso que estamos buscando o assunto é muito sério gente o assunto é muito sério eu venho tentando fomentar esse debate já não é de hoje nos microfones por onde eu andei só não encontrava eco porque está todo mundo preocupado com o seu negócio com a sua credencial com a sua liquidez precisou como tudo no Brasil acontecer uma tragédia para se abrir o fórum de debate precisa se perder uma vida isso é uma marca uma danosa marca desse país precisa acontecer uma tragédia perder vidas aí que as pessoas se tocam peraí tem coisa errada acontecendo porra não podia ter sido antes vamos perder o carnaval é essa pergunta que eu quero deixar a todos os anais do Rio de Janeiro só mais um minutinho por favor presidente porque isso é um assunto realmente delicado eu vou tentar encurtar aqui a minha fala a Aliesa ela tem um papel importantíssimo no carnaval principalmente nessa questão do relacionamento com a imprensa mas graças a duas pessoas específicas e eu quero registrar essas duas pessoas ao presidente Jorge Luiz Castanheiras e ao Paulão me foge o sobrenome dele é Paulo me foge o nome dele é o responsável pelo credenciamento da Aliesa o Paulão Paulo Faustino Paulo Faustino Gustavo Mostov está me lembrando aqui é graças a essas duas pessoas que o trauma as dificuldades da imprensa com o carnaval do Rio de Janeiro com especificamente a Marquês de Sapucaí eles não são mais profundos agora se amanhã essas pessoas não estiverem mais na Aliesa como é que vai ser isso? como é que vai ser essa relação? problemas maiores não aconteceram graças à intervenção direta desses dois eu vou citar um exemplo rápido em 1993 quando o então prefeito César Maia vereador dessa casa conhecedor do assunto Robson me desculpe mas assim só para te pedir assim uma aceleração já temos nove minutos da sua fala então desculpa é porque eu sou do rádio rádio a gente fala é isso mesmo está ótima a sua fala mas é só para a gente cuidar o vereador César Maia então prefeito por causa de problemas sérios que aconteceram na gestão do carnaval anteriormente e realmente a RioTú tinha um papel muito difícil naquela época entregou toda a gestão do carnaval para a Aliesa naquele momento essa decisão se mostrou extremamente assertiva ela foi acertada organizou muito o cenário mas as coisas foram andando o tempo foi passando as coisas foram mudando uma das questões que eu sempre debati e gostaria de apresentar aqui a essa mesa como sugestão é essa relação da imprensa constituída com o agência fomentadora que é a Aliesa que é uma agência privada não existiu diálogo com o poder público porque estava tudo entregue para a Aliesa ela faz o papel dela não há dúvidas como fomento econômico do evento mas a questão institucional onde é que fica então o que eu gostaria de deixar como sugestão aqui e aqui tem dois especialistas profundos em grandes eventos o Bruno e o Gustavo uma história larga na RioTour que a gestão da imprensa na Sapucaí fosse entregue a RioTour ao poder público constituído para que a gente possa debater as áreas de deslocamento formato de credenciamento por exemplo a empresa está vivendo uma dilaceração aqui no Rio de Janeiro as empresas de comunicação estão sumindo estão desaparecendo um desemprego terrível uma coisa realmente danosa o critério é de credenciamento de representantes de empresas se já não tem mais as empresas ou elas estão enfraquecidas como é que vai ser esse processo de credenciamento de um analista tem que pensar nisso a sugestão que eu dou é a sugestão da Fórmula 1 é o procedimento da Fórmula 1 as últimas 3 ou 5 credenciais garante a credencial do ano seguinte mesmo não estando vinculado a um veículo de imprensa e essa questão da RioTour especificamente é destinar um local na avenida a RioTour um local de atuação da imprensa que é de domínio público a imprensa que como falei divulga esse evento de uma cidade internacional obrigado muito obrigado Robson muito obrigado a gente para fazer uso da palavra eu convido Luiz Carlos Magalhães eu sei que o microfone aberto ainda mais para radialista não é brincadeira né mas o Robson falou 12 minutos se a gente se a gente tiver isso a gente vai virar tarde aqui né e não teve nada inadequado na sua fala de maneira nenhuma né mas é só por uma questão de contingência temporal mesmo bom presidente prometo falar só 10 tá combinadíssimo bom dia a todos fui apresentado como jornalista mas não sou jornalista eu viro jornalista do carnaval né e agora mais a parte maior parte do tempo antes disso eu era um amante do carnaval folião do carnaval e agora sou dirigente de escola de samba então nessas três condições eu pretendo abordar um único ponto que eu acho que ele é um fundamental ele aborda a pauta dessa reunião aqui que são as condições de trabalho e são as condições de segurança eu me refiro a concentração né o que que é aquilo gente é só olhar aquilo pega pode pegar o domingo ou a segunda ou até no acesso ali na terceira escola quarta quando a coisa tá pegando fogo olha lá de cima e a pergunta não pode ser outra o que que é aquilo então não há condição de segurança porque você pode prevenir como parece que vai ser feito agora mas o acidente ele existirá muitos muito poucos até aqui é verdade mas os acidentes sempre existirão e não há o que fazer com a quantidade com a multidão daquela eu agora com a visão do dirigente de escola de samba eu chamo a atenção para o seguinte ali na concentração é o espaço de compadrio explícito como que é uma marca da nossa civilização brasileira compadrio explícito eu quando era só um amante do carnaval brigava por um espaço ali e ficava muito chateado quando não tinha como jornalista eu vejo ali que o espaço muitas vezes é roubado do jornalista mas muitas vezes tem jornalista que não tem que estar ali ali é um lugar do jornalista que está cobrindo o carnaval fora todos os outros setores da sociedade seja no tribunal de justiça seja no executivo no legislativo todo mundo quer estar ali que é semelhante ao que acontece nas escolas de samba o maior problema que eu encontro como dirigente da escola de samba como encontrei no ano passado foram as malditas camisas todo mundo quer desfilar no carnaval com as camisas e aí vem todos os poderes judiciário legislativo executivo tribunal de contas da união tribunal de contas municipal todo mundo quer uma camisa e você acaba colocando ali um bloco paralelo de 500 pessoas que atrapalham a escola então a escola de samba também é um espaço explícito do compadrio como acabar com isso nós tomamos uma medida lá na portela que pelo menos colocamos o sinal amarelo o sinal não está vermelho mas também não está mais verde cada poder através do seu chefe de gabinete pede e o chefe de gabinete pede isso e indica porque o problema não é exatamente o membro do gabinete sim as pessoas da família os namorados todo mundo acha que através do poder público vai conseguir uma camiseta uma camisa para desfilar isso acontece também no espaço da Sapucaí eu me bato nisso a portela tomou essa medida um ofício o chefe de gabinete indicando duas pessoas duas pessoas e nós vamos tentar atender com isso olha foi uma esse ano foi uma redução drástica assim tipo de 300 camisas no ano anterior esse ano foram 25 e quem sabe o ano que vem serão só 13 essa questão fundamental há concentração e eu deixo a pergunta olhem aquilo e perguntem o que que é aquilo gente que acidente pode ser evitado ali o que que é aquilo muito obrigado Luiz Carlos passo a palavra para o Robson Machado jornalista e radialista especialista em coberturas de carnaval grandes blocos três minutos para você Luiz Carlos foi três minutos você pediu dez deixou sete para trás muito bom com você bom dia aos componentes da mesa as senhoras e senhores bom dia as senhoras e senhores presentes aqui no plenário agradecer ao presidente Luiz Carlos pelos sete minutos que ele deixou aqui para mim somados aos meus três então tenho dez é isso vereador não vou fazer uso dos dez vou tentar ir direto ao ponto vereador Raimond todos presentes que é a questão da segurança presidente presidente Luiz Carlos o carnaval ao longo dos últimos anos eu diria já há pelo menos uma década se profissionalizou mas o que acontece no entorno do carnaval infelizmente ainda é muito amador é exageradamente amador eu não sou especialista em segurança nós temos aqui o senhor coronel do corpo de bombeiros que certamente vai poder falar sobre isso com muito com muita propriedade mas em todo o grande evento senhor coronel a gente entende que há a demanda de um planejamento de segurança para que se atenda as peculiaridades de cada evento e em todo planejamento de segurança eu acredito repito não sou especialista em segurança existem basicamente dois focos principais o público e aqueles que diretamente participam do determinado evento artistas personalidades autoridades presentes eu penso que todo planejamento de segurança ele basicamente tem esse foco e nós jornalistas não fazemos parte de nenhum dos dois grupos nós não somos público e também não somos artistas personalidades autoridades convidadas e quem somos então nesse contexto é claro que a ponto pacífico que a presença da imprensa nesses eventos é fundamental exatamente para torná-los público exatamente para que as pessoas que não estão diretamente presentes no local do acontecimento tomem conhecimento do que está havendo ali em tempo real ou posteriormente e aí é que eu enxergo o grande problema nós repórteres fotógrafos repórteres cinematográficos produtores nós somos a parte invisível de todo esse processo é por isso senhor vereador rei mon é por isso senhor coronel do corpo de bombeiros é por isso presidente lus carlos que acontecimentos como os que se deram no carnaval deste ano se nenhuma atitude for tomada infelizmente vão continuar a se repetir peço ao senhor vereador apenas mais 60 segundos para dizer e fazer aqui um lembrete de que o carnaval do rio de janeiro ele não se resume a belíssima festa a talvez o maior espetáculo da terra a céu aberto que são os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí nos anos de 2015 e 2016 eu participei efetivamente da cobertura dos blocos que desfilam pela nossa cidade sinto falta aqui de representantes dessas entidades que estão aqui ai que bom que bom que vocês estão aqui porque vocês arrastam uma multidão pelas ruas do Rio de Janeiro e quero fazer aqui o meu agradecimento público porque mesmo limitados mesmo sendo os primos pobres do carnaval carioca vocês conseguem dispensar a gente imprensa em meio aquela loucura que é por exemplo o desfile do nosso centenário bola preta vocês conseguem destinar a gente uma ajuda um suporte e nos faz em meio àquele mar de gente sentir um pouco seguros e eu não entendo o porquê dos problemas colega Robson Aldir de credenciamento em um evento de tamanha magnitude que são os desfiles oficiais um problema que não se repete nos desfiles dos blocos de rua porque vocês entendem talvez por não terem a mesma visibilidade que os desfiles na Marquete de São Paulo vocês entendem que o profissional de imprensa é parte importante daquele processo e talvez por isso vocês acabam destinando a gente uma atenção um pouco especial que nos faz sentir bastante seguros eu seria redundante a quem dizer que o carnaval é uma bandeira desse município o carnaval é parte fundamental da veia cultural do Rio de Janeiro o carnaval ele traz divisas para o nosso município para o nosso estado isso tudo acontece não somente pelo talento dos artistas envolvidos direto e indiretamente nesta festa isso não acontece tão somente pelas entidades que ajudam a organizar essa festa mas isso também acontece fundamentalmente por conta da presença do profissional de imprensa que merece que merece uma atenção especial no que diz respeito a nossa integridade física muito obrigado bom dia a todos muito obrigado Robson quero lembrar que quando estiver terminando o três minutos tem que encerrar porque vai entrar a hora do Brasil combinado assim vai entrar a hora do Brasil combinado assim três minutos eu chamo para fazer uso da palavra e agradeço muito a presença é a Bárbara Pereira jornalista e pesquisadora é Bárbara mesmo ou cambiou Bárbara Roquete Pinto e Unirio três minutos para você Bárbara bom dia bom dia mesa bom dia ao plenário agradeço a todos a oportunidade de poder falar sobre carnaval carnaval de escola de samba em especial não retirando os blocos mas a minha especialidade é a cobertura do carnaval dos desfiles eu sou jornalista sou pesquisadora doutoranda em memória social meu objeto é o carnaval portanto queria reforçar aqui é um pouco da fala do meu colega Robson Aldir de que carnaval é cultura em si né carnaval do Rio de Janeiro em especial é cultura nossa genuína por mais que nós nos tenhamos apropriado de elementos de culturas distintas mas esse carnaval de desfile é nosso é genuinamente carioca é genuinamente carioca é almejado por outras cidades brasileiras existe um rapaz que fez uma pesquisa sobre escolas de samba espalhadas pelo Brasil existem mais de 90 escolas de samba a maioria com os nomes inspirados nas escolas de samba do Rio de Janeiro existem milhares centenas de escolas de samba chamadas mocidade independente de alguma coisa muito por conta do nosso carnaval do Rio de Janeiro então por isso eu só queria reforçar essa ideia de que a gente está vivendo um ataque né essa nossa cultura é uma cultura invejada só para reforçar ainda essa questão do almejado eu estive em Nime na França e vi uma escola de samba totalmente formada por franceses que vieram para cá para aprender a tocar tamborim e lá fazer uma escola de samba então não é possível que olhem para essa cultura para essa manifestação que é nossa da maneira como tem sido olhada de uma forma como se fossem coisas de desqualificados pessoas que não tem o que fazer e outros argumentos mais nessa linha que são muito pejorativos e que em nada contribuem para a nossa cultura assim então eu peço a vocês que salvem o carnaval salvem o samba né salvem o gênero samba enredo que é faz parte da cultura das escolas de samba isso é nosso e não vamos perder isso dessa maneira tão eu diria até baixa né de tentar colocar de uma forma baixa como se fosse uma cultura menor como se não existisse essa cultura como se fosse uma cultura aí enfim de uma apropriação de qualquer outra coisa isso é nosso e só para reforçar eu não vou demorar presidente eu só queria reforçar um ponto dos objetivos aí das sugestões do sindicato e reforçar também a fala do meu querido Luiz Carlos Magalhães o grande ponto que eu vejo problemático é a concentração não há hipótese daquela quantidade de gente ali está cobrindo não resistem tantos jornalistas de carnaval assim é uma cobertura que se você precisa de fato se movimentar eu fui credenciada em um ano para escrever um livro eu não tinha o mesmo acesso que outras pessoas que não são jornalistas não são pesquisadores tinham naquele ano eu só podia circular de um lado para o outro porque fui me deram ali uma delimitação de espaço e outras pessoas com credenciais que visivelmente não eram jornalistas tinham livre acesso até na pista então assim esse credenciamento me parece impossível não vai melhorar nunca aquela aglomeração ali na concentração se não for revista essa forma de credenciamento existem pessoas ali que vão para sambar para dançar na concentração não é o espaço vamos combinar que o espaço para sambar e para dançar está delimitado nas frisas nas arquibancadas em outro lugar então o meu ponto que eu gostaria de reforçar aqui é a ideia de que esse credenciamento é falho não é visto de uma forma adequada e não privilegia os jornalistas de forma alguma privilegia qualquer outro público mas não de jornalista e por último o que a gente eu queria reforçar a fala do profissional do sindicato reforçar a fala do que a gente reivindica para a gente a gente também está reivindicando para os profissionais que trabalham no carnaval nos bastidores do carnaval tem gente se machucando tem gente se ferindo Ministério Público do Trabalho por gentileza olhem mais para os barracões os barracões hoje a gente a gente que é jornalista luta para que essas pessoas tenham os mesmos direitos trabalhistas que qualquer outro profissional obrigado nós aqui te agradecemos Bárbara vou chamar para fazer uso da palavra o Fernando Fernando Sérgio jornalista radialista comentarista de rádio na web e depois o José Dias vou anunciar dois e o terceiro é a Virginia terceira é a Virginia Berriel com essas três falas nós encerramos o plenário e voltamos aqui para a mesa muito bom dia vereador bom dia bom dia a todos da mesa muito bom dia a todos vocês eu quero apoiar evidentemente todas as reivindicações aqui expostas inclusive a do nosso sindicato de jornalismo eu falava com o vereador logo que cheguei aqui na abertura do programa perdão é o vício do rádio na abertura desta sessão eu falava que são 55 anos de comunicação 47 dos quais no rádio hoje eu tenho um programa na internet tanto na web quanto no facebook e também no youtube com 804 mil seguidores depois de 20 anos da rádio Tupi ano passado em Portugal quando eu estava no porto conversando com um amigo meu eu faço um trabalho que talvez me tire daqui antes do término da reunião para o estúdio 4 de Lisboa uma série de gravações que eu tenho feito eu peço até desculpas peço a vênia porque se o celular vibrar eu vou ter de sair para poder realmente fazer desenvolver esse trabalho de gravação e um amigo chamado Robson homônimo seu Robson Robson Machado da Silva ora pois e ele dizia naquele sotaque de Portugal dizendo olha Fernando eu adoro o Rio de Janeiro adoro o Carnaval mas aquela violência e é outro ponto que a gente tem que ver não basta ser autoridade não basta ser comunicador de rádio não basta ser juiz não basta ser do Ministério Público não basta ser governador e não ter as condições devidas de competência para poder acabar com a violência no Rio de Janeiro esse é um dos problemas que está afastando não tem como não tem como você concorrer hoje com o Madrid com seja qualquer grande cidade que de repente não tem mais o controle da violência e como nós ficamos lá fora quando falam isso para a gente senhor Fernando aqui no Porto o senhor pode andar o máximo que pode acontecer quando o senhor atravessar por exemplo um sinal é de repente um batedor de carteira mas lá no Rio eu vejo pela TV Globo que é possível o senhor levar um tiro e eu que fui sequestrado em 1979 na porta da Rádio Globo eu sou dos mais velhos aqui perdão eu sei exatamente o que é isso então está na hora da gente não fazer discursos vazios e ter ações verdadeiras uma delas é uma pergunta que eu faço porque em 1984 quando foi inaugurado a passarela do samba lá estava eu transmitindo pela Rádio Manchete eu o falecido abude que Deus o tenha o Amauri que hoje é superintendente da Rádio Nacional depois de 10 anos transmitindo o carnaval a Rádio Tupi por razões que eu não sei achou por bem que os comunicadores não poderiam mais transmitir o carnaval e aí foram outros profissionais bons maravilhosos que fazem mas o que eu quero dizer é o seguinte desde aquela época há problemas quando o carro vira naquela voltinha antes da concentração e até hoje ninguém resolveu desde a desde a da cidade do samba você vê a precariedade com que as pessoas trabalham e ninguém resolveu e perdoe a veemência da palavra de quem ama o Rio de Janeiro e nele está desde 1970 nascido em São Paulo porém egresso das Minas Gerais então é aquela história queremos ser a cidade maravilhosa somos de uma certa forma mas convivendo com a violência do jeito que estamos com as autoridades ou mostrando incompetência para resolver o problema da violência no Rio de Janeiro ou que pior de Antólios porque os seus altos salários estão muito bem obrigados enquanto a população continua muitas das vezes cobrindo o carnaval da forma que cobre o carnaval muitos dos nossos colegas profissionais jornalistas recebendo pouquíssimo para fazer o trabalho então é esse o protesto é apenas uma pergunta eu quero deixar quando eu tive a oportunidade de ver esse acidente aquele acidente da Unidos da Tijuca com aquele carro com aquele chassi de caminhão como me instruiu o meu colega ali quando eu vi aquilo eu perguntei para mim meu Deus do céu como é que alguém permite que um cidadão dirija aquele negócio sem ter visão nenhuma cadê a Liesa com todo respeito aos grandes amigos que aqui estão na mesa cadê a fiscalização se for do corpo de bombeiros fantástica ou quem é que deve ou devia fiscalizar e que falhou a única resultante dessa história foi a morte dessa senhora que todos nós hoje lamentamos então ou a gente fica no discurso ou vai a Vera e a Vera na realidade apurar as responsabilidades e fazer com que os jornalistas radialistas técnicos artistas atores enfim quem seja todos tem de ter segurança todos tem de ser tratado de maneira igual ou a gente muda esse país ou lamentavelmente a gente não sabe para que caminho vai um grande abraço a todos Obrigado Fernando Sérgio com a palavra José Dias diretor do sindicato de artistas e técnicos e também depois a senhora Virginia Berriel diretora da CUT Nacional Bom dia a todos quero cumprimentar o senhor recentíssimo presidente vereador Rimon cumprimento os demais membros da mesa cumprimento cumprimentando aqui os sindicatos representantes e os sindicatos artistas cumprimento toda a plenária e como um homem de teatro cinema e televisão um homem que já foi jurado comentarista de televisão vem aqui expor em nome do sindicato a nossa preocupação as nossas preocupações que não são só no carnaval é na área toda da cultura que a gente está sofrendo uma série de problemas problemas técnicos e a fase do empirismo acabou o artista ele pode improvisar o técnico não então a gente está enfrentando não só no Rio de Janeiro uma série de problemas técnicos não é causado pelo artista é causado pelo técnico que executa e que os jornalistas os artistas e os participantes do evento acabam sofrendo mas enfim fomos convidados no dia de hoje senhor presidente a refletir sobre as condições de trabalho e segurança da imprensa nos eventos da cidade do Rio de Janeiro primeiramente gostaria de louvar esta iniciativa dizer que há muito tempo procurado dizer que há muito temos procurado o poder público para tratar de temas correlatos a esse mas que infelizmente não temos encontrado intelectores que de fato entendam ou queiram entender a gratididade do uso de mão de obra não especializada nos eventos e equipamentos especialmente na cidade do Rio de Janeiro para que se tenha uma ideia ao menos desde o ano de 2016 estamos em contato com a Reutur empresa de turismo do município do Rio de Janeiro onde no fim do ano de 2016 acordamos em reunião junto à Liesa que iniciaríamos no ano subsequente o maior controle quanto ao uso de profissionais no carnaval carioca com a mudança da gestão municipal das conversas que já haviam avançado e que caminhavam no sentido de incluirmos no radar conjunto os demais eventos da cidade foram interrompidas e até o presente momento em que se pesa incessante busca pela administração municipal não foram retomadas enquanto diretor do sindicato dos artistas e técnicos espetáculos de gestão do estado do Rio de Janeiro quero estrenar minha preocupação quanto à segurança não apenas da empresa nos exemplos da cidade mas a de todos os cidadãos público e trabalhadores que junto fazem os eventos e hoje como é o dia da rádio é o dia da rádio luta o dia da luta o dia internacional da paz quero lembrar que desde 1988 a profissão de técnico em espetáculo é regulamentada isso quer dizer que todo aquele que trabalha como técnico em espetáculos aqui é geral precisa para trabalhar de ensino de registro profissional obtido através de qualificação prévia ocorre que o que sistematicamente se vê e se sabe é que o próprio poder público municipal permite que eventos e equipamentos culturais sob sua chancela trabalhem pessoas sem as devidas credenciais técnicas e o senhor presidente lembrando só fazendo um parêntese lembrando que agora no ensino médio o jovem poderá fazer o seu curso técnico ele não vai precisar fazer universidade para ser um cidadão um trabalhador honesto ele poderá fazer o ensino médio e fazer seu ensino técnico e ser um profissional qualificado trabalhando com toda honestidade humildade e garra bom então continuando por lei todo espetáculo e aí incluímos eventos de grande porte para acontecer deve passar por um crivo prévio da entidade sindical tal procedimento de liberação de espetáculo legalmente previsto visa justamente um controle externo da regularidade nas contratações dos profissionais envolvidos nas produções nas construções nas montagens desmontagens produção pré-produção produção e desprodução e isso realmente não vem acontecendo ocorre que com o intuito de acelerar tal processo e pensando em uma hipotética economia se tem ignorado o mandamento legal e por conseguinte a segurança de todos os ouvidos no processo não por menos podemos rapidamente nos lembrar de acidentes que mancharam a imagem de alguns eventos da cidade do Rio de Janeiro como no carnaval de 1992 no dia de 2003 com a queda da Neuza Bote atriz no 2007 no incêndio de um carro no 2011 o incêndio da própria cidade do samba no incêndio do teatro Vila Lobos num outro incêndio de um outro teatro Clara Lunes bom tudo na Zona Sul rompimento de cabo de sustentação causando a queda de dois atores e ferindo pessoas na plateia queda de torres de sustentação de câmera no Parque Olímpico no ano de 2017 além do carro que perdeu a direção e bateu numa rede de transmissão de televisão com ferimentos graves de pessoas assim concluindo trago a luz que para que possamos pensar em trabalho e segurança da imprensa nos eventos da cidade temos como imperativo a utilização exclusiva de mão de obra profissional e no cumprimento de todos os requisitos legais como registro do contratado de trabalho liberação do espetáculo seja em teatro cinema televisão carnaval publicidade enfim e que em que pese não impedir fatalidade fatalidade certamente iria com reduzir o número de acidentes dado ao caráter profissional de mão de obra a ser utilizado e só para finalizar já que o pessoal falou muito do carnaval aqui eu queria dizer o seguinte uma frase do colunista Waldemar Ralf da última hora que dizia que carnaval é coisa séria só isso senhor presidente muito obrigado José Dias com a palavra Virginia Berriel da CUT diretora da CUT três minutos depois da Virginia nós voltamos aqui para a mesa para as falas da mesa bom dia Raymond bom dia os integrantes da mesa e todos os participantes desta importante audiência falo em nome da central única dos trabalhadores sou da executiva da CUT nacional e nós primamos pela saúde e pela segurança no trabalho sem esses dois requisitos básicos o trabalho ele fica de alguma forma inviabilizado e expõe e deixa os trabalhadores sujeitos evidentemente a riscos como os riscos que ocorreram no último carnaval riscos criminosos porque quando não se tem a segurança é crime o que aconteceu com a jornalista com a radialista foi um crime crime por falta da exata segurança no trabalho e aí a pergunta que nós devemos fazer e também o que nós temos que fazer é cobrar das autoridades do ministério público do trabalho do ministério do trabalho da Liesa da RioTour de todos os membros que são responsáveis pela construção do carnaval que não é uma simples festa de arte de cultura é uma é um é um evento nacional internacional nós temos que cobrar as fiscalizações devidas não só evidentemente para o carnaval mas para todos os eventos do Rio de Janeiro mas nos últimos tempos e com os relatos aqui dos que me antecederam não dá para no carnaval de 2018 permitirmos outros acidentes nós temos que coibir e se não tem prevenção efetivamente vai acabar acontecendo outros desastres outros crimes e nós temos que cobrar nós também sabemos que o ministério do trabalho no órgão de fiscalização e como um todo ele está sendo sucateado nós sabemos que o ministério público também tem falta lá das suas equipes de fiscalização nós sabemos que o estado está num processo de decomposição mas nós não podemos permitir que trabalhadores sejam que a vida de trabalhadores seja colocada em risco nesta cidade não podemos permitir então cobramos de todos os órgãos e é importante que se crie sim esse grupo de trabalho e que neste grupo de trabalho tenha não só a riu-tura a liesa a central única dos trabalhadores mas que tenham todos os envolvidos sindicato dos jornalistas que deu aqui seis ou sete itens que podem ajudar e muito que todos esses envolvidos na construção do carnaval possam cobrar a segurança dos trabalhadores é inadmissível que se morra mais trabalhadores numa festa importantíssima numa festa que faz milhões circularem no estado do Rio de Janeiro milhões mas que o trabalhador lá na ponta está morrendo e não só o trabalhador né porque as fascistas quando o carro quebra então os trabalhadores de um modo geral porque quem dirige um caminhão cego é o trabalhador também quem empurra é trabalhador quem a passista é trabalhadora então nós temos o carnaval se aprimorou os caminhões os carros são imensos mas a segurança a saúde ela está sendo desvalorizada e nós estamos aqui pelo menos eu da central única dos trabalhadores para fazer coro ao sindicato dos jornalistas e cobrar a devida saúde e a devida segurança o próximo e para os próximos carnavais que não aconteça o que aconteceu em 2017 é vergonhoso nós não podemos permitir isso na maior festa deste estado na festa que arrecada milhões mas que tenho certeza muito pouco desses milhões vai para os trabalhadores e desde já é necessário que tenha fiscalizações nos barracões das escolas cada uma das escolas porque lá também os trabalhadores correm riscos muito obrigada muito obrigado Virgínia presença da CUT muito nos alegra nós queremos registrar a presença da Geline Rocha assessora de imprensa do gabinete do prefeito queremos também registrar a presença da Cris assessora de imprensa da vereadora terceira Berger e também registrar a presença do Roger aqui da assessoria do vereador Leonel Brizola Neto e a presença do Edson Machado assessoria de comunicação do deputado estadual Valdeque Carneiro Edson Edson Correia claro falei Edson Machado é é porque eu tenho dois amigos um é Correia e o outro é Machado aí eu confundi mas passamos então aqui a mesa e assim nós estamos depois de todas essas falas eu mesmo anotei muita coisa nós temos propostas já muito concretas para serem apresentadas e portanto acho que as nossas falas aqui da mesa seriam exatamente nesse sentido certamente todos nós ouvimos as ponderações feitas e agora cada um no seu segmento para que a gente possa nessa diversidade construir uma uma unidade de ação então eu passo inicialmente a palavra posso começar lá com Luiz Gustavo começar com Luiz Gustavo assessor da Liga Independente da Escola de Samba Liesa portanto o microfone aberto para você podemos combinar para a gente com tolerância claro podemos combinar cinco minutos podemos dessa forma mesa podemos combinar cinco minutos doutora Cíntia podemos combinar cinco minutos ok Obrigado vereador interessantíssima a nossa discussão que já é uma pauta da Comissão de Cultura já estive presente aqui em outros debates na questão de dança e outros debates da Comissão de Cultura sempre enaltecendo o trabalho dos membros e vereadores sem dúvida alguma que as falas de todos os representantes anotei todas fiz questão aqui de anotar todas as ponderações e as solicitações de modo que nós possamos já me colocando já à disposição do grupo de trabalho vereador para que a gente possa ao longo até o Carnaval 2018 tentar viabilizar grande parte das solicitações porém algumas solicitações elas são inviáveis no aspecto físico mesmo o sambódromo ele ao longo do tempo ele 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 não teve o que a gente chama tecnicamente na área de shows um backstage o sambódromo hoje ele não tem um backstage preparado com espaço físico para que a gente possa cada vez mais aumentar as estruturas a gente fica preso tecnicamente ali a questão da parte física por isso a criação de centro de mídia como aconteceu na copa do mundo como aconteceu nos jogos olímpicos as obras foram feitas já de acordo com o que é utilizado na atualidade mas porém a gente pode em conjunto através do grupo de trabalho buscar algumas soluções já existe uma sala de imprensa ali na praça de alimentação atrás do setor dois a gente pode buscar algumas soluções de modo a cada vez mais alavancar o trabalho de todos sem dúvida alguma que além disso anotei também outra solicitação aqui só para citar rapidamente vereador a gente vai entrar posteriormente no grupo de trabalho mas existem já corredores de imprensa no setor par ao longo não são anteriormente a obra de 2012 na duplicação do sambordo o corredor ele era paralelo a pista e atualmente esses corredores eles são os verticais ali ao longo dos setores dois, quatro, seis e oito então esses corredores para imprensa exclusivos para imprensa eles já acontecem nem todos os jornalistas se utilizam existe aquela máxima que todos querem estar na pista querem ter o seu colete para poder ter a melhor fotografia etc mas esse corredor já existe vejo com muito bons olhos a participação do sindicato na participação da fiscalização da imprensa junto com os nossos representantes lá tanto da RioTour quanto da Liesa o Vicente o Rodrigo citado aqui pelo vereador o credenciamento de imprensa ele atendendo aqui uma pontuação do Robson ele é realizado através de uma resolução publicada pela RioTour então em tese quem dá o pontapé inicial é a RioTour através de uma resolução inicial e ali posteriormente com a chegada das solicitações de credenciamento existe uma comissão mista nomeada pela RioTour também através de publicação em diário oficial é uma comissão mista entre representantes da RioTour e representantes da Liesa por isso que eu acho interessantíssimo a gente alinhar uma participação do sindicato de jornalistas para que tenha uma visão também em relação a isso e além disso essa questão que envolve o trabalho em si lá na avenida a comissão de credenciamento e a comissão de jornalismo da RioTour e da Liesa através do Paulo Faustino o próprio presidente Jorge Castanheira ao diretor de operações Bruno Bruno Matos eu homenageio aqui já fomos colegas de bastante tempo de trabalho conhecimento muito grande da avenida certamente nós estaremos voltados para essa questão tentando dar cada vez mais uma possibilidade de maior alavancagem do trabalho da imprensa quanto a questão da segurança isso sim já desde dos episódios nos acidentes deste ano nós já nos debruçamos lá em relação a algumas alterações então como saudando também aqui o presidente Luiz Carlos Magalhães da Portela como ele nos solicitou na fala dele sobre a questão da concentração tecnicamente eu acho que ele está falando da área de armação que ali provavelmente em frente ao setor 1 concentração tecnicamente falando é mais lá na presidente Vargas a área de armação vai sofrer uma alteração grande tanto é que o credenciamento de armação também vai e a gente ao longo aqui da nossa reunião de trabalho já vai estar passando para todo mundo mas a área de armação ela vai ser em tese interligada a área de pista então provavelmente o número de pessoas credenciadas ali naquele local vai diminuir drasticamente isso é uma discussão que a gente tem que ter com a imprensa porque sabemos que ali é uma área em que a imprensa se utilizava para fazer a primeira entrevista para fazer o seu trabalho de uma maneira geral e nós vamos ter que ter essa discussão um pouco mais detalhada junto com o Vicente com o Paulão com todos os amigos lá da RioTur vereador acho que em tese essas são as minhas ponderações e sem dúvida alguma me coloco não só eu como aqui represento o presidente Jorge Castanheira também além de todos os nossos profissionais lá de assessoria de imprensa que tratam diretamente com todos os profissionais que aqui estão e representantes das entidades específicas muito obrigado Luiz Gustavo lembrando que por ser uma audiência pública nós temos tanto a produção da TV Câmara produção da taquigrafia do debate para que depois tenhamos o relatório de toda a audiência pública e a comissão de cultura depois se debruçará sobre esse relato de hoje para a gente construir os caminhos futuros eu passo a palavra agora para o senhor Sérgio Ramalho representando a CEOP e depois ao Anderson Baltar Oi novamente eu queria agradecer enfim pelo convite em nome do secretário Paulo Amêndola fazer aqui um comentário com relação ao que acabou de ser dito pelo representante da Liga das Escolas de Samba é que desde o acidente dos acidentes que aconteceram no último carnaval equipes multidisciplinares de várias áreas da prefeitura enfim da Liga Rio Tour vem discutindo essa questão da segurança porque realmente é muito importante que a gente garanta que o evento siga um evento de proporções gigantescas os dados da própria Liesa falam em torno de 120 mil pessoas ali por dia no entorno do sambódromo contando tudo a gente está falando isso é maior do que 93% das cidades brasileiras então a gente tem cidades brasileiras com menos de 100 mil habitantes elas são 93% de um universo de 5.570 cidades então a gente está falando de um contingente enorme de pessoas num espaço pequeno e que é possível acontecer acidentes nessas situações infelizmente e a gente tem que trabalhar são os protocolos vou até fazer uma defesa não me cabe isso mas vou fazer uma defesa do corpo de bombeiros porque a gente acompanhou aqueles eventos de perto e o protocolo de chegada internacional fala em torno de 5 minutos e os bombeiros conseguiram chegar em 2 minutos 2 minutos e meio nos dois eventos que aconteceram então é tudo que está sendo discutido que vai ser levado ao conhecimento do secretário e obviamente para o prefeito e obviamente a gente vai tomar as medidas cabíveis para tentar evitar que acidentes aconteçam mas como eu disse a gente está falando de um universo em que ali tem 120 mil pessoas e acidentes podem acontecer nessas situações obrigado muito obrigado Sérgio eu passo a palavra então para o Anderson Baltar e depois eu passo para o Bruno Matos bem vereador plenário gostaria de abrir a minha fala com uma preocupação que eu tenho que já venho manifestando desde o que aconteceu no carnaval o que aconteceu os acidentes que vitimaram a Lúcia a Lisa enfim eles aconteceram e a primeira coisa que foi dita no instante seguinte é que elas não tinham que estar ali ali não era local delas tanto que no desfile de segunda-feira foi colocada uma faixa naquela grade da arquibancada dizendo que ninguém pode estar ali e realmente ninguém pode estar ali aquilo ali é uma calçada que se muito tem 50 centímetros de largura porém porém elas estavam ali porque no lugar onde elas deveriam estar estavam várias pessoas que não tinham nada que estar ali inclusive no dia seguinte no carnaval além da rádio arquibancada eu também presto serviço para o portal UOL eu cheguei a mostrar para o pessoal do UOL alguns personagens que ficam ali tinha uma senhora com uma placa feita com um computador em casa dizendo assim estou comemorando meu aniversário na Sapucaí e todo carro alegórico que virava ela ia para frente e posava para uma foto então eu tenho uma grande preocupação depois disso tudo eu entendo conheço bastante o trabalho do Gustavo do pessoal da Liga eu sei da preocupação a minha preocupação e eu tenho que externar aqui é que nós jornalistas acabamos acabamos tendo que pagar o pato vamos restringir aqui tiro os jornalistas e os bicões continuam eu espero que isso não aconteça então é uma preocupação que eu tenho eu acho que esse acúmulo de pessoas no setor no setor na verdade é o setor zero que é em frente a um deve-se primeiro como foi bem colocado como eu achei precisa a a a a percepção do sindicato o posicionamento das cabines de rádio ali é inadequado é inadequado a partir do momento em que nós fazemos uma transmissão basicamente baseada no achismo porque a gente está num local onde não há julgamento eu posso contar da minha experiência com a rádio arquibancada eu tenho a gente tem um colete que a gente reveza na equipe no início do desfile eu pego o colete vou para a pista assisto um pouco do início do desfile para sentir o clima vou ali para a primeira cabine de jurados volto correndo para a cabine para tocar a transmissão então e aí eu tenho esse meu colete eu passo para um outro repórter que vai lá para a pista acompanha a bateria enfim então a gente acaba ficando com a visão do desfile um pouco prejudicada pela própria incapacidade da gente ver aonde o desfile está valendo ponto e aí como uma solução que eu até já havia dito anteriormente em outras ocasiões até para pessoas da Liesa é a volta do antigo corredor eu sei que tem aqueles corrais ali laterais Gustavo que ajudam auxiliam mas desses quatro são três corrais se eu não me engano duas cabines de jurados ficam praticamente sem visão dos jornalistas que estão ali a cabine do setor 3 e a cabine do setor 10 o jurado o jornalista não pode acompanhar o que acontece ali porque ele não tem visibilidade o corredor anterior nos dava essa facilidade de circular pela lateral da pista e poder acompanhar a escola no transcurso do desfile sem que prejudicasse o próprio desfile e eu vejo uma solução que pode ser adotada eu não sou engenheiro não sou nada mas eu creio que de repente se aquele lado par as frisas forem suspensas em coisa de 60, 70 centímetros um metro no máximo você daria a possibilidade de criar um corredor ali onde nós passaríamos sem que incomodássemos a visão de quem pagou caro e até poderia possibilitar até uma venda de um ingresso até mais qualificado porque quem está ali naquele setor de frisa ele teria uma visão um pouco mais acima porque quem está na frisa tem dificuldade de ver o alto você vê muito o que passa na sua frente você ali numa frisa um metro e meio um metro acima do nível do desfile você já consegue ter uma visão de profundidade da escola que talvez até propicie essas frisas uma procura maior do que as do outro lado então fica a critério de sugestão e nessa 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 problemática toda também quero colocar um tema que também talvez é normal isso até porque é uma coisa muito nova passou um pouco ao largo do que foi colocado pelo sindicato mas que é uma preocupação minha até por eu ser parte de uma imprensa alternativa carnavalesca hoje nós temos vários sites inclusive um aqui está presente cobrindo o evento vários sites que cobrem carnaval a minha rádio também está ali o nosso representante também está aqui e que vivem o carnaval o ano inteiro que participam do carnaval o ano inteiro e que muitas vezes até na hora do tratamento lá na hora do desfile a gente acaba sendo colocado num segundo plano em nome de certas coisas assim ah mas esse é um grande grupo de comunicação eles não podem ficar de fora eles vão ter tantas cadenciais eles vão ter essa cabine a própria questão das cabines de rádio hoje nós estamos vivendo um momento em que grandes emissoras de rádio estão acabando em grandes grupos estão mudando o seu posicionamento de mercado em que nós temos muitas rádios hoje que não que estão na mão de grupos religiosos que não cobrem carnaval e nós temos hoje muitos espaços em caminhos de rádio que não são destinados às próprias web rádios que hoje em dia estão fazendo um trabalho permanente o ano inteiro a gente tem um trabalho muito bacana da Aliesa em relação aos ensaios técnicos que nos destina ali o primeiro módulo de julgamento para fazer o nosso trabalho mas no carnaval a gente é obrigado a ter que correr atrás de alguma rádio comercial para fazer uma parceria para ter um espaço para trabalhar e nós estamos num momento em que pelo menos metade do dial é tomado por emissoras religiosas que não se interessam para esse tipo de cobertura e para finalizar eu gostaria também que como sugestão que é também algo que eu também já venho falado há algum tempo já com o representante da Aliesa a gente também tendo um olhar em relação aos ensaios técnicos os ensaios técnicos mobilizam milhares de pessoas na cidade esse ano está nessa problemática se vai haver ou não acredito que tenha porque já é uma tradição é um momento em que a população que não tem dinheiro para comprar ingresso vai à avenida para assistir as escolas e que também há uma afluência muito grande de jornalistas para trabalhar e nós temos essa mídia especializada que está surgindo muita gente evidentemente hoje com um barateamento das formas de produção o desemprego grande na área as pessoas procuram fazer iniciativas próprias e nós temos muita gente que começou a surgir a querer aparecer e surgiu a história de que se você fizer um crachá você entra e aí as pessoas começavam a fazer crachá em casa no computador imprimiu e entravam na pista e aí depois surgiu uma determinação da liga que não quem estava credenciado no ano passado vai poder entrar na pista só que muitas vezes a pessoa mudou de lugar a pessoa está chegando no órgão e não tem como se credenciar ou então o segurança lá acaba tendo uma percepção errada então o cara que trabalhou fazendo hambúrguer ano passado na lanchonete acaba entrando na pista então a gente precisa de um olhar também já de um credenciamento pré um credenciamento para os ensaios técnicos que são um evento que atraem 80, 70 mil pessoas todo fim de semana para a avenida que a gente tem casos como esse ano que a Grande Rio trouxe uma artista de renome como a Mivete Sangalo para o ensaio técnico e fica uma multidão de gente querendo trabalhar e gente que invade pista enfim também são episódios que podem ocorrer problemas teve um ano que a mocidade trouxe a Anitta e as pessoas pulavam a grade para tirar foto com a Anitta e atrapalhavam o trabalho da imprensa então para ter um olhar um pouco mais acurado em relação também à questão do trabalho da imprensa nos ensaios técnicos que não são tão cobertos pela grande mídia mas mesmo assim tem presença da imprensa e também nessa imprensa especializada minhas observações por enquanto são essas muito obrigado pela oportunidade muito obrigado Anderson obrigado Anderson eu passo a palavra para o Bruno Matos diretor de operações da RioTour bem presidente também estamos aqui vou levar a RioTour ao nosso presidente Marcelo Alves ao nosso diretor de comunicação que não pode ficar até o final o Rodrigo colocar a RioTour à disposição mas alguns assuntos que foram falados aqui hoje sobre questão de segurança o carnaval aqui também saudar aqui meu amigo Gustavo que vamos trabalhar junto agora eu na RioTour com a Aliesa a gente faz diversas reuniões setorizadas uma ampla com todos os órgãos públicos depois fazemos reuniões setorizadas de segurança da saúde do transporte sempre com a participação das entidades da Aliesa da Aliesb que fazem aquele carnaval acontecendo na Marquês de Sapucaí e nisso são discutidos essas falhas ou as melhorias a gente coloca ali nessa reunião e em cima dessas reuniões a gente vai resolvendo esses problemas isso já é um método que vem dando certo na questão do credenciamento existe uma comissão como o Gustavo já falou feita pela RioTour junto com a Aliesa onde tem a participação da comunicação da RioTour como a comunicação da Aliesa existe o nosso coordenador de comunicação que é o Rodrigo e temos lá uma funcionária da RioTour que cuida do credenciamento só da imprensa internacional e uma outra só para a nacional apesar desse número grande que foi comentado aqui de credenciados da imprensa o número de pessoas que não são atendidas da imprensa também é muito grande várias pessoas não conseguem esse credenciamento até porque a gente vê que é um número grande a questão do colete foi sempre um tema delicado mas é impossível hoje você poder atender todos os veículos com colete dando essa liberdade deles estarem ali mais próximos do evento por isso é feito aquele rodízio que muitos reclamam a gente colocamos ali alguns veículos que tem direito são cedidos coletes e uma outra parte cerca de 50 coletes é feito um revezamento ali para que todos possam estar ali tirar sua foto fazer a sua cobertura da melhor forma possível e perto do evento agora podemos começar como o Gustavo colocou criar esse grupo de trabalho ver as melhorias receber aqui do sindicato algumas ponderações o que na verdade também que acho que é de conhecimento de todos a passarela ficou pequena para o evento carnaval que é não só na parte da imprensa hoje com todos os órgãos até do público você vê o sucesso de venda que é hoje as frisas em meia hora você vende aquelas frisas todas o sucesso que é a venda de camarotes das arquibancadas o carnaval é vendido em meia hora naqueles lugares todos então existem essas limitações mas vamos através desse grupo de trabalho que nos colocamos à disposição de criar junto com vocês com a Liesa com a RioTour ver da que forma a gente pode melhorar e podemos manter o carnaval que esse ano inclusive ganhou o título de melhor evento do mundo por agências renomadas internacionais e nacionais então colocando aqui a RITU à disposição de vocês estamos na cidade das artes o que a gente puder fazer para somar e manter o padrão dessa festa que é a maior do mundo nós vamos fazer e junto aí em conjunto acredito que nós vamos ter muito sucesso e poder melhorar algumas e atender algumas reivindicações e solicitações assim por parte da RioTour assim como parte da Liesa onde nós temos lá pessoas altamente preparadas como nosso querido amigo Castanheira e toda a sua diretoria muito obrigado Bruno Matos eu quero registrar a presença da assessoria de imprensa do vereador David Miranda Regina Lunieri agradecer a presença aqui no nosso plenário nosso debate público quero registrar a presença também registrar a presença da jornalista Cláudia de Abreu coletivo jornalistas em luta uma jornalista que tem lutado muito pelo processo de democratização das comunicações então agradecer a presença e passar a palavra para o tenente coronel do corpo de bombeiros André Freire primeiramente gostaria de novamente agradecer o convite o comando da corporação ele fica muito satisfeito de poder participar desses eventos escutar as demandas da sociedade e poder responder naquilo que é de competência da corporação nós entendemos nós do corpo de bombeiros entendemos que a imprensa ela é a nossa parceira principalmente quando ocorrem grandes eventos onde eles prestam um serviço de utilidade pública eu ouvi atentamente todos os argumentos ditos aqui pelos pelos jornalistas e em relação aos aspectos de segurança eu selecionei alguns assuntos aqui bom segurança é um conjunto de competências que estão linkados então dentre as competências do corpo de bombeiros nós temos a normatização a fiscalização a prevenção e a operação em si esses dois aspectos iniciais que é a normatização e a fiscalização eles são imprescindíveis para minimização desculpa minimização dos riscos certo então quando esses dois fatores não são suficientes nós temos que entrar com a prevenção e a ação de socorro em si então é importante a gente entender que normatizar legislar e fiscalizar eles servem como um fator de prevenção de redução dos riscos e não a anulação dos riscos por isso é que nós colocamos nos locais onde existem os grandes eventos bombeiros militares se só esses dois fatores fossem suficientes para a segurança dos grandes eventos não seriam necessários agentes operacionais para garantir a segurança da população que ali se encontra então baseado nisso o corpo de bombeiros ele tem ao longo dos anos procurado aperfeiçoar tanto a questão da legislação quanto da sua fiscalização para cada vez mais reduzir os riscos à população que esteja presente nos grandes eventos então esse ano nós estamos terminando agora inclusive no dia 19 de setembro agora nós encerramos o prazo de participação da sociedade nós terminamos o novo código de segurança contra incêndio e pânico que contempla sim as questões dos sambódromos dos carros alegóricos e foi uma oportunidade ímpar para a sociedade poder participar da elaboração dessa legislação e eu espero que os senhores tenham tido a oportunidade de colocar as ideias dentro desse nosso projeto aí que está para ser concluído então mediante isso nós do corpo de bombeiros estamos atentos a tudo que envolve segurança da nossa população no que tange foi um outro ponto dito aqui em relação a integração entre as agências nós possuímos e trabalhamos há muito tempo com uma superintendência extraordinária de grandes eventos onde nós trabalhamos no nas olimpíadas na copa do mundo trabalhamos agora no Rock in Rio então nós temos já uma experiência em trabalhar com agências a nível federal estadual municipal já há algum tempo isso não é novidade para a gente lógico que cada evento demanda uma integração diferenciada então mediante a esses argumentos que a corporação ela está buscando cada vez mais atender melhor a sua população é que eu rebato ao argumento individual de um jornalista que disse a respeito do amadorismo da segurança no estado do Rio de Janeiro finalizando eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e a corporação o corpo de bombeiros está à disposição dos senhores muito obrigado muito obrigado obrigado tenente coronel André Freire eu passo a palavra agora a a senhora procuradora regional do trabalho doutora Cíntia Maria Simões Lopes bom eu queria dizer que as manifestações dos profissionais que fizeram foram todas extremamente pertinentes eu queria pontuar uma a manifestação do profissional José Dias que eu achei que fez uma abordagem bastante ampla sobre o que é a visão da saúde e segurança e eu estou falando do aspecto trabalhista vamos dizer assim em relação ao nesse caso especifico ao carnaval o que está sendo tratado aqui ele pode ser abordado e levado a toda e qualquer atividade porque toda e qualquer atividade ela envolve um risco o que tem que se fazer é como se fosse um programa de prevenção de riscos ambientais que os engenheiros e os técnicos de segurança de trabalho sabem disso demais é eliminação do risco esse é o número um redução e se você não conseguir reduzir que aí você vai com equipamento de prevenção essas coisas equipamento de produção individual enfim da visão do caráter coletivo da prevenção e aí você vai gerenciando os riscos nesse contexto todo aqui como é um dos grandes eventos como aconteceu nas olimpíadas que foi uma tragédia nos bastidores quem acompanhou viu que houve 11 mortes na verdade muitas pessoas não souberam disso por eletrocução soterramento amputação então assim o que que mostra isso ou que uma política de gestão ela é ineficaz ou ela é inexistente quando você fala de política de saúde e segurança você tem vários focos então na verdade você tem um aspecto para levantamento dos riscos que você tem que fazer sobre todo e qualquer todo e qualquer aspecto para você gerenciar isso daí para você tentar eliminar esse risco do contrário você não vai conseguir isso se dá em ações integradas também como ele falou eu acho que um só não dá porque nesse contexto que a gente está tratando tem o problema de um credenciamento que é um aspecto tem o problema do trabalhador que é outro aspecto tem o problema da passarela que eu acho que no meu ponto de vista eu acho que tem que ser visto por uma questão de engenharia mesmo para analisar a segurança para evitar que problemas como a queda da via lá caiu e outros tantos problemas que iriam acontecer no evento olímpico e que graças a Deus não ocorreram porque um aspecto de engenharia foi identificado e tiveram que refazer várias coisas para que não houvesse acidente com os espectadores inclusive enfim eu penso que nesse momento eu acho que é uma questão de fazer essa visão de prevenção mais uma vez acho que a participação dos sindicatos é extremamente importante até porque aos sindicatos por força de lei é atribuído igualmente ao Ministério Público a possibilidade do ajuizamento de ações civis públicas em caráter preventivo igualmente então são momentos que as pessoas podem tratar de vários aspectos então não adianta por exemplo a gente tem que ser bem sincero eu falar vou tratar de credenciamento de uma coisa que não me cabe eu tenho que focar naquilo que eu posso fazer juntamente cada um com o seu dever de casa para contribuir para que esse objetivo que a gente está aqui aconteça porque às vezes a gente quer um objetivo mas cada um falando a mesma coisa a vontade é a mesma mas se você não tiver uma ação integrada com uma visão cada um fazendo o seu dever de casa acompanhando a gente não vai chegar então e outra coisa extremamente importante que falou é a mão de obra qualificada isso aí é fundamental em qualquer coisa em qualquer empreendimento para se fazer a coisa devida muitos acidentes decorrem de uma mão de obra sem qualificação porque sai mais barato e envolve outros problemas jornadas excessivas envolve o problema da pejotização porque ele não é empregador então nas grandes eventos você tem as grandes obras eu acompanho eu vou às grandes obras eu acompanho todos os problemas de Copa Olimpíadas eu faço inspeção eu tenho equipes com o Ministério do Trabalho também então assim eu posso hoje identificar não sou engenheira não é médico do trabalho mas tem algumas coisas óbvias na minha visão de que eu digo aquilo ali vai dar errado então você tem como entrar ações foram feitas inúmeras eu acho que foi o período que eu mais trabalhei na minha vida sabe todo dia todo dia era muita demanda de várias empresas muitas fecharam por razões óbvias e muitos acidentes ocorreram isso foi levado à imprensa internacional então essa questão da mão de obra qualificada isso é fundamental para que a coisa seja feita dentro dos parâmetros de la lei porque na verdade acidente não é para ocorrer na visão da engenharia não tem como ocorrer todos são previsíveis então é por isso que tem que ser essa visão de prevenção sem ela a gente não chega a lugar algum e ao lado disso tudo também porque envolve também uma questão de população penso eu que também como a gente tem um projeto o mpt nas escolas é para divulgação dessa cultura de prevenção que as crianças cresçam com essa ideia do que devam fazer de cobrar ter uma postura também nisso porque se a gente existe também só do trabalhador de tudo é todo mundo com essa visão infelizmente o que eu vejo nos inquéritos que eu enfim que eu presido é que falta um pouco disso essa educação no sentido de prevenir porque às vezes a gente tem uma cultura infelizmente não estou dizendo todo mundo é aquela coisa de vamos tirar a vantagem de uma situação e eu acho que isso é maléfico para todo mundo eu acho que os senhores profissionais eu acho que como todos os demais merecem toda a atenção todo o respeito o Ministério do Trabalho está disposto a isso eu como já falei eu tenho um procedimento promocional na verdade ele não é um inquérito para eu ter uma abordagem geral com relação a todos esses temas enfim desse promocional são feitas audiências públicas para a gente tratar disso tudo eu estou levando um material aqui por conta de tudo que aconteceu bastante rico para que a gente possa tocar isso para frente evidentemente eu traço um parâmetro onde eu quero chegar com aquele promocional se eu não conseguir na verdade eu viro aquilo em várias denúncias que vão ocorrer dentro do núcleo de meio ambiente do trabalho para que a gente possa adiantar é só dando conta também que dentro da nossa instituição nós temos trabalhos vários núcleos de atividade erradicação do trabalho infantil erradicação do trabalho escravo meio ambiente do trabalho a problema da administração pública tem também os sindicatos também o direito sindical também a liberdade sindical então tem vários aspectos que envolvem todas as questões que são tratadas aqui e que podem correr em paralelo então eu queria falar era mais ou menos isso aqui e dizer que mais uma vez que nós estamos muito felizes que a instituição ficou muito contente com isso tudo aqui eu acho que eu estou levando coisas muito ricas para poder instruir o meu promocional e que eu consiga dentro do possível atingir o que os senhores querem eu sou, na verdade eu gosto de pisar no chão e dizer para os senhores isso eu posso fazer o que eu não conseguir fazer o que eu acho que vai ser impossível eu não gosto de dizer que eu vou fazer para dizer que eu vou fazer se eu disser que eu vou chegar ali eu vou chegar do contrário eu preciso ser honesta porque se eu não for os senhores não vão acreditar em mim e vai perder a crença na minha instituição então assim o que eu me proponho a fazer é dentro do possível enviar todos os meus esforços da instituição para que atinja essa finalidade de trazer uma saúde e segurança para os senhores e para que possam exercer a sua profissão de uma forma adequada e segura obrigada muito obrigado doutora Cíntia quero registrar a presença da Tânia Ataíde diretora do Sindicato dos Jornalistas registrar também a presença do senhor Mauro Antônio de Moraes repórter fotográfica editor executivo do jornal A Cara do Rio e quero passar a palavra agora para o excelente senhor juiz federal da Sexta Vara Cível doutor Wilson José Huitzel bom mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nessa audiência pública senhor presidente vereador Raimond e me foi pedido para trazer aqui algumas questões jurídicas a respeito do tema que é o tema da proteção aos profissionais da imprensa que atuam na cobertura dos grandes eventos em especial o evento do carnaval bom é essa questão jurídica no que diz respeito a responsabilidade civil ela é extremamente complexa porque vários são os atores envolvidos neste grande evento especificamente o carnaval isso eu vejo como um grande problema porque eu digo isso já passou da hora diante de tudo que nós vemos estamos vendo assistindo nesses últimos anos em relação ao sambódromo de se refletir sobre quem tem que ser o dono do sambódromo isso é muito importante eu estou falando isso porque juridicamente os novos paradigmas do direito de concessão dos espaços públicos no mundo inteiro vem evoluindo para uma minimização da intervenção do Estado vários espaços públicos que são utilizados para eventos grandes eventos a Bienal por exemplo levou este ano em torno de 680 mil pessoas o Rock in Rio está com 700 mil pessoas tanto na Bienal especificamente na Bienal o espaço do Rio Centro hoje é uma concessão é uma parceria público-privada com uma grande empresa de eventos e eu estive na Bienal com meus filhos com meus quatro filhos três pequenininhos com exceção do tempo que você demora para ficar na fila para entrar mas foi tudo muito bem organizado perfeito e o que eu vislumbro é que quando você utiliza esses novos paradigmas jurídicos de concessão dos espaços públicos em especial as parcerias público-privadas nós alocamos a alguém a responsabilidade com um caderno de obrigações de tudo aquilo que cerca o evento e não seria diferente com o sambódromo é preciso encontrar esse instrumento aonde este ente que é perene o que é perene ele é de um fluxo contínuo a Bienal acontece no Rio Centro porque uma empresa que administra o Rio Centro tem a concessão salvo engano por 25 anos serão 25 anos que ela vai organizar tudo aquilo que disser respeito ao Rio Centro as concessões através de parcerias público-privadas elas são concessões de três décadas e isso despolitiza o espaço público me parece que pelas análises que eu ou pelos relatos que eu ouvi há muita politização no uso do espaço público e todo mundo quer favorecer a ou b ou c para que possa ali tirar o seu quinhão de proveito na utilização do espaço público na medida em que eu concedo a um ente privado para explorar aquele espaço público tudo que nós estamos falando aqui fica na responsabilidade do ente privado regulamentar a sua atividade profissional e dizer exatamente como que vai funcionar juridicamente aliesa passa a ser cliente da hipoteticamente carnaval s.a. Então esses modelos jurídicos de concessão dos espaços públicos estão sendo utilizados não só para grandes eventos mas na Inglaterra todo o sistema de saúde funciona dessa forma com a utilização dos hospitais privados controlados por um sistema de organização das compensações dos vários hospitais compra-se a atividade do hospital da cirurgia etc. Essa modelagem jurídica de concessão do serviço público ela retira do poder público não só a responsabilidade civil porque hoje tudo o que acontece no Sambódromo recai a responsabilidade por quem é dono do espaço e quem tem a obrigação de administrar o espaço me parece que hoje é o município do Rio de Janeiro através da sua empresa pública que é a RioTour me corrigir se eu estiver errado e nesse aspecto tudo que gira em torno do poder público gira uma máquina burocrática extremamente pesada para que se possa fazer com que tudo funcione o poder público depende de licitações o poder público troca de comando a cada quatro anos o poder público sofre uma série de ingerências políticas que são fazem parte das composições de governabilidade na medida em que eu utilizo instrumentos jurídicos de despolitização de perenização da gestão desses espaços que são utilizados para exploração comercial eu estou criando uma responsabilidade que recai única e exclusivamente por quem administra que vai ter aí sim o compromisso de contratação de seguros para garantir o imediato pagamento daquilo que acontecer e daquilo que for responsabilidade daquela empresa eu digo isso o seguinte a jornalista que faleceu se ela tiver que ir à justiça para pedir a responsabilização de quem quer que seja porque tem vários atores nesse nesse momento que estão ali fazendo o serviço quem é o responsável vamos acionar juridicamente todos e eu sou magistrado há 17 anos quanto mais gente coloca dentro do processo pior fica e ele não vai ter solução nunca ainda que o juiz dê uma antecipação de tutela etc para uma eventual pensão para uma internação mas a família que perdeu o ente querido que vai pedir uma pensão vai pedir um dano moral a sentença para esse processo são décadas então tudo fica mais difícil se você tem um seguro o seguro paga o seguro recebe para isso e na medida em que eu tenho um seguro uma seguradora todas essas regras que os senhores estão falando serão passadas num pente finíssimo por conta das seguradoras por isso também defendo nas obras públicas a contratação do seguro garantia porque se o seguro garantia estiver presente não existirá a menor possibilidade de se fazer isso ou aquilo que esteja fora de protocolos rígidos pode até dar errado mas a chance de dar errado é muito menor o seguro garantia das obras públicas está na lei de licitações mas nós não vemos a contratação do seguro garantia porque as seguradoras vão impedir superfaturamento vão impedir que as obras públicas sejam feitas de forma leviana e talvez a rodovia a ciclovia do Tim Maia não teria caído enfim da mesma forma transporta-se para os grandes eventos essa modelagem jurídica que hoje eu venho estudando com bastante profundidade que são as parcerias público-privadas que me parece são uma grande proposta para concluir senhor presidente eu não quero aqui me alongar demais porque o tema realmente é profundo em relação a essa modelagem jurídica mas o prefeito de São Paulo já anunciou que o ano que vem será o último carnaval público em São Paulo ele pretende vender veja não estou dizendo se isso está certo se está errado estou só fazendo a minha análise crítica a respeito da proposta de você ter uma modelagem de uma concessão do espaço por um prazo de tempo muito maior aonde nós podemos vislumbrar que o protocolo de organização ele vai ser continuamente aperfeiçoado e mantido por um tempo de três décadas que é o prazo da concessão das PPPs então a minha participação aqui hoje é no sentido de trazer esta visão aonde várias oportunidades estão surgindo na área da saúde por exemplo as PPPs do diagnóstico de imagem já estão em funcionamento nos hospitais do subúrbio de Salvador e com empresas de altíssimo nível teletecnológico que customizam e trazem um ganho de produtividade e de redução de custos para o poder público porque não depende de licitação não depende de contratação do serviço público do servidor público que é um custo elevado o servidor público na medida em que o Estado vai sendo mais um árbitro um regulador e menos interventor na atividade privada o Estado ele passa a ser menos oneroso ele passa a ser um Estado mais leve e passa assim a permitir que a iniciativa privada explore e possa trazer mais uma uniformidade de atuação ao longo do tempo e por fim Belo Horizonte por exemplo está anunciando que o ano passado teve um carnaval com 3 milhões de pessoas e eu vi aqui o carnaval do Rio de Janeiro 1,1 milhão não sei se é verdade mas está noticiado é maior do que 1,1 milhão então a notícia que eu peguei aqui no celular não é tão verdadeira assim mas enfim eu acho senhor presidente que na medida em que eu vejo essa essa forma de utilização do espaço público nós fazemos a redução dos riscos e hoje reduzir risco é tudo a redução dos riscos é a coisa mais importante para a sobrevivência de qualquer negócio e o poder público ele tem dificuldade de fazer isso porque o poder público não é um ente voltado para a customização e para a obtenção de lucro o poder público ele é regulador o poder público ele é garantidor das três fundamentais atuação do estado que é a saúde segurança e educação e a administração da receita e da despesa pública essa é a essência do estado o que extrapola isso é para ser apenas fomento e por tempo limitado porque o estado precisa ser um árbitro um articulador na medida em que ele é um movimento contínuo de troca a cada quatro anos a gente tem mudança e se o estado tiver que ficar a cada quatro anos gerando novos protocolos isso fica extremamente complicado porque a dinâmica dos negócios é muito mais ágil do que a dinâmica do serviço público e portanto senhor presidente encerra a minha fala dizendo que nós estamos à disposição a associação dos juízes federais ela é parceira do carnaval carioca eu não nasci no rio de janeiro eu nasci em são paulo na cidade de jundiaí vim pra cá com 17 anos de idade e na primeira vez que eu fui ao carnaval é assistir o carnaval eu digo o seguinte eu nasci em jundiaí mas eu renasci na Marquês de Sapucaí ao som da furiosa obrigado meu rio de janeiro agradecer muitíssimo ao doutor Wilson e eu queria assim numa breve uma breve exposição nos comentários concluir com uma com umas proposições da comissão de cultura primeiro lembrar que o carnaval cresceu muito mas que as medidas de segurança não acompanharam essa evolução isso está constatado aqui na nossa discussão de hoje e isso inclusive foi uma declaração ao jornal do senhor Márcio Guimarães coordenador de grandes eventos do Ministério Público Estadual sete meses depois do desfile de 2017 o que está sendo feito efetivamente para evitar novos acidentes estão sendo realizados os ajustes anunciados então pela Liese na verdade essa pergunta na verdade é porque na hora que eu fizer a proposição da comissão de cultura nós vamos compreender a proposição da construção de um grupo de trabalho milhares de profissionais trabalham na passarela do samba todos estão expostos aos riscos de um espetáculo grandioso em uma estrutura grandiosa que ano a ano é acrescida de novos maiores e mais sofisticados equipamentos trabalham motoristas técnicos passistas destaques empurradores médicos músicos muitas das profissões que ajudam a fazer a festa do sambódromo a todos eles os responsáveis pelo evento devem dar atenção a maior parte das vítimas do trágico acidente com a paraíso do Tuiti era de profissionais da imprensa com as inúmeras mudanças efetivadas na passarela do samba foram sendo aglomerados em áreas cada vez menos seguras também foi falado aqui a exaustão inclusive troca de culete para o cara correr para cá correr para lá embora sejam os arautos da festa ecoando cada passo que movimenta o sambódromo esses profissionais enfrentam hoje condições de trabalho extremamente adversas e desprotegidas esta nossa audiência pública nos proporcionou falar e ouvir tudo isso para que proposições concretas sejam feitas com o intuito de corrigir aquilo que ainda pode ser corrigido por exemplo a morte da radialista não dá para corrigir mas o que que nós podemos corrigir o que que está diante de nós que a gente pode dar considerações e proposições concretas eu tenho certeza de que esse debate nos ajudou e ainda nos ajudará naquilo que vou propor num grupo de trabalho se é que teremos acordo na constituição dele a encontrar boa parte das soluções que a cidade exige o carnaval não pertence a uma ou outra instituição ou empresa por exemplo se nós tomarmos o Rock in Rio que acontece agora o Rock in Rio doutor Wilson ele é privatizado o Rock in Rio é privatizado mas o corpo de bombeiro a polícia militar o tráfego a sete rios tudo é custo do estado tudo é custo do estado se nós tomarmos a própria fala do governador de estado que teve sobre a Rocinha por exemplo 90% dos estudantes da Rocinha que iriam fazer o vestibular da UERJ do pré-vestibular comunitário não puderam ir porque o governador do estado disse que omitiu a operação para proteger o Rock in Rio onde é que nós estamos onde é que nós estamos o carnaval também no meu entendimento acho que as colocações do senhor são muito corretas e a gente pode debruçar sobre elas mas o carnaval também a lieza é que faz a venda dos ingressos a lieza na verdade é uma liga das escolas de samba que não é poder público que também é da sociedade civil que é uma organização independente liga das escolas independente das escolas de samba da cidade de Rio de Janeiro mas a guarda municipal o corpo de bombeiro a Sete Rio a polícia militar etc a estrutura é toda proporcionada então nós já temos um processo de privatização do carnaval de certa forma está privatizado o carnaval está entregue mas que na verdade o custo alto do carnaval acaba ficando quando nós falamos por exemplo de 3 bilhões de arrecadação do carnaval a gente não está dizendo que esses 3 bilhões de reais vem diretamente para o poder público claro que não claro que não mas por exemplo se nós tomarmos que 5% de ISS se de fato o poder público tem capacidade de oferir esses recursos 5% nós teríamos 300 milhões limpos entrando para os cofres da prefeitura só via ISS então acho que essas questões são questões que a gente precisa de fato de fato lembrar o carnaval é patrimônio do Rio de Janeiro algumas pessoas consideram o carnaval como um produto nós não podemos considerá-lo como um produto e as vezes consideram como um produto porque as frisas acabam vão invadindo 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 empurrando o profissional de imprensa estou equivocado na minha fala empurrando o profissional de imprensa para dentro da pista e para disputar espaço naquele um metro que sobra entre a eu estou caricaturando naquele um metro que sobra entre a possibilidade dele circular entre a frisa e o carro alegórico por exemplo então não tem nem a área de escape é por isso que a gente fez essa audiência pública colocando aqui o judiciário que a gente agradece muito aliás a todo judiciário o ministério público a Liesa a RioTour a CEOP a imprensa o corpo de bombeiros colocando numa mesma numa mesma mesa esses segmentos da sociedade essas instituições porque consideramos que é responsabilidade nossa como homens eu como homem público nós como instituições importantes para a cidade do Rio de Janeiro darmos a nossa contribuição que fomos de certa forma demandados pelos sindicatos jornalistas para a gente conversar sobre isso então aí nasce a proposição que quero fazer quero fazer a proposição e antes dos dois vereadores da comissão de cultura se ausentarem e quero registrar aqui a justificativa deles se ausentaram por compromissos de trabalho do próprio legislativo por isso se retiraram mas em acordo com eles de acordo com eles a gente queria propor a constituição de um grupo de trabalho para a gente discutir essa questão da segurança no sambódromo e aí é claro que nós estamos falando do profissional de imprensa do profissional de comunicação mas a reboque disso vem os outros profissionais que estão ali no entorno que transitam no entorno e queríamos convidar corpo de bombeiros Liesa Rio Tour os jornalistas o sindicato o ministério público o judiciário para poder compor esse grupo de trabalho conosco para a gente pensar nisso esse grupo de trabalho talvez tenha um primeiro encontro uma primeira atividade visitar as instalações do sambódromo e tentar assim mapear a partir daquilo que é a realidade quer dizer fazer ameaçar a estrutura ameaçar mentalmente a estrutura do carnaval e tentar compreender como é que nós podemos articular junto com com a Liesa que é quem na verdade faz essa administração do carnaval como é que nós podemos melhorar isso então primeira proposição da comissão de cultura é esse GT esse grupo de trabalho depois esse grupo de trabalho também teria a função de tomar o resultado dessa audiência pública e se debruçar sobre ele esse grupo de trabalho necessariamente não somos apenas nós que estamos outras pessoas podem compor esse grupo de trabalho a comissão de cultura dessa casa abre abre as suas portas para cuidar para de certa forma organizar esse grupo de trabalho mas também estamos abertos a que se o ministério público desejar também capitanear isso nós apenas nos inserimos queremos estar inseridos se a RioTur quiser capitanear esse grupo de trabalho nos convocar para esse grupo de trabalho também estamos se o judiciário a justiça federal ou se a Liesa ou o corpo de bombeiro também quiser na verdade articular esse grupo de trabalho nós nos inserimos a gente não quer dizer que nós temos que ser o protagonista a gente quer participar e convidá-los a que esse grupo de trabalho exista e depois tem uma outra coisa que a gente precisa também de abrir uma discussão que é começar a pensar um debate sobre por exemplo o Réveillon que é um outro tema mas que também traz as mesmas questões para a nossa cidade não sei se foi claro nas minhas colocações claro e nas proposições também podemos pensar dessa forma pois não doutor Wilson claro está aberto só pela ordem eu vou receber aqui uma mensagem do doutor Pedro Henrique juiz de direito da vara da infância e juventude que é a vara que fica ali dentro do Sambódrom também se colocando à disposição olha que beleza para participar do grupo de trabalho para poder ajudar no que for preciso aí nessa proposta que ótimo então alguma instituição se candidata a aglutinarmos ou fazemos a partir do legislativo como é que fazemos oito colocamos aqui a riu-tua à disposição até por ter esse instrumento da passarela combina e vamos fazer uma visita então já já marcamos então uma Sueli Ema Graça estão me acompanhando aí fazemos então um grupo de trabalho convidamos e a gente já fala com a riu-tua e marca uma ida ao Sambódrom pode ser dessa forma nós estamos no dia 20 de setembro fazemos isso no máximo até a primeira quinzena de outubro pode ser até o dia 15 de outubro já marcamos um primeiro encontro e o primeiro encontro pode ser inclusive na passarela do samba ok quero lembrar uma outra coisa o companheiro falou ali das cidades que tem menos de 120 mil habitantes a cidade onde eu nasci tem 10 mil habitantes e eu queria só puxar esse gancho dele até porque o Zé Dias falava do profissional do estudante hoje que pode fazer um curso técnico é bom a gente lembrar que também dos 5.500 municípios brasileiros 70% desses municípios brasileiros 70% dos municípios brasileiros sempre que sou professor e discuto e pesquiso área da educação 70% dos municípios brasileiros só tem uma escola de ensino médio e portanto essa oferta que o Zé Dias falou e que está correta que a proposta da reforma do ensino médio de que haja possibilidade de o aluno do ensino médio optar por uma das 5 áreas do conhecimento dentre elas a área técnica isto na prática é inviável para 70% dos municípios brasileiros não poderão fazer isso porque numa escola de ensino médio não conseguirá fazer a oferta das 5 áreas de conhecimento é só porque eu lembrei da minha cidade de 10 mil habitantes e lembrei que você falou da cidade de 100 mil habitantes eu estou dando 90 mil aí de lambuja quero agradecer então muitíssimo a não ser que alguém ainda queira usar da palavra aqui da mesa agradecer muitíssimo a todos e todas agradecer ao Luiz Gustavo muitíssimo obrigado Luiz Gustavo eu sei que todos tem uma agenda uma agenda intensa mas que se dispuseram generosamente a estar conosco agradecer também ao Sérgio Ramalho agradecer ao Sérgio Levy nosso agradecimento ao secretário de ordem pública agradecer ao Anderson agradecer também ao Bruno Bruno Matos agradecer ao Tenente Coronel André Freire e a sua assessoria também que está aí nos acompanhando desde cedo agradecer também a doutora Cíntia do MPT e agradecer ao doutor Wilson pela presença todos com a agenda certamente muito tomada e quero também não posso deixar de agradecer os diversos trabalhadores que nos acompanharam aqui em respeito a eles quero mencioná-los a diretoria de comissões da Câmara Municipal serviço de ata serviço de taquigrafia serviço de debates serviço de som a TV Câmara a Copa o cerimonial assessoria de comunicação e a segurança da Câmara Municipal quero agradecer a todos se esquecer alguém me perdoe a todos e todas muito obrigado tenhamos um ótimo dia viva o Rio de Janeiro viva o samba viva o Carnaval Carioca está encerrada a nossa audiência pública e aí Obrigado.